Em um mundo de fantasia, na verdade é na internet, em que os filmes são analisados, também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca, podcast Cinemação, só no Cinemação.com Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 263, eu sou Rafael Arinelli, e esse ano os homens erraram tanto que as mulheres começaram a namorar com peixes. Muito bom! Que maravilhoso! Bem, eu sou a Tata Snow, da Freak Pop, e esse ano o Oscar foi uma bosta. Polêmica. Ponto. Ótimo, ótimo saber isso, ótimo. Assim que a gente gosta, treta! Treta! Eu sou o Edu Sasser, e This Is Me, arrebenta Remember Me, apenas isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou o Daniel Cury, e agora, só agora, eu sei o que é Inclusion Rider. Obrigado, Francis McDormand. Olha aí! É isso aí! Muito bem, estamos aqui no podcast 263, né? Pra falar aí sobre a nonagésima edição do The Academy Awards, ou também conhecido como o Oscar, que aconteceu agora, nesse último domingo, no dia 4 de março, e a gente vai discutir exatamente o que essa premiação revelou pra gente. Teve gente que gostou, gente que não gostou. Temos aqui a Tata já pra criar polêmica, né? Mostrar o lado, por que que não foi legal essa premiação. E temos também aqui o Edu. Aliás, os dois participantes que já estiveram aqui com a gente, né? A Tata já gravou com a gente o podcast 214, quando a gente falou sobre Estrelas Além do Tempo e Até o Último Homem. E também gravou o podcast 219, quando a gente falou sobre A Bela e a Fera. E aí, quase um ano depois, ela arranjou um espacinho na agenda dela e tá aqui pra falar de Oscar hoje, né, Tata? Ah, gente, desculpa, demora. Eu espero não demorar tanto pra retornar num próximo convite, podem ter certeza. Aí fica marcado, coloca a estrelinha no nome dela aí, Daniel. Pode deixar. Então, e outra? Saiu da lista negra. Saiu da lista negra depois de um ano, né? E outra, vocês me chamaram pra falar do Oscar, gente. Depois dessa cerimônia, era óbvio que eu ia aceitar. Eu ia dar um jeito. Eu ia dirigir gravando podcast. Eu ia, sei lá, atravessar São Paulo, parar o compromisso, entendeu? Esquecer a vida, porque eu precisava de um momento, de um espaço com pessoas maravilhosas, no melhor podcast do Brasil, pra falar que o Oscar foi uma bosta. Obrigada. Uma honra estar aqui nesse momento. É, isso aí, isso aí. A gente tá aqui nesse espaço democrático, pra todo mundo dar a sua opinião. Vamos ver, às vezes você não foi a única, hein? Só digo isso. Ó, ó, ó. Gosto de desafio, gosto de desafio. E temos aqui também o Edu Sasser, que veio lá do Logado. O Edu, eu não sei nem se eu apresento ele, porque olha, a lista do Edu tem podcast 90, 106, 125, 142, 162, 188, 191. Ai, você tá fidelizado já, Edu! O Edu, daqui a pouco ele passou em... Esse ano, aliás, eu entrei com a minha documentação pra sócio, já, mas eu... Não, 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 só isso, Edu, não entra como sócio, não, melhor. Mas eles lançarem um programa Fidelidade, e a cada 10 podcasts, você ganha um prêmio! Adoro! Adoro, porque eu tô começando a segunda parte, né? Porque esse é o meu décimo primeiro podcast. Pronto! Eu quero saber o que vocês vão mandar de presente pro Edu, gente, porque isso é o Fidelizado. E, de repente, a gente entendeu porque a gente não chamou mais a Tatá, né, Edu? É! Tá vendo? Olha como eles me tratam, gente, vocês estão vendo? Por isso que eu tenho um ano, sua vida. Edu, seja bem-vindo novamente aqui no seu décimo primeiro podcast do Cinemação. E você já tem algum recadinho aí sobre a premiação, ou você vai deixar tudo guardado pra quando a gente começar a discutir o assunto? Olha, vamos deixar guardado, que eu quero expressar a minha revolta. Olha aí! Minha revolta, né, estou revoltado, estou puto, essa é a verdade, com a categoria de canção original. Estou puto! Olha aí, olha aí, começou. Nunca vimos o Edu nesse estado, hein? Sim, inédito, né? Vou começar o ano bem... Inédito, pois é. Muito bem, meus queridos ouvintes, então a gente vai bater esse papo sobre o Oscar e fique aqui com a gente porque vamos discutir aqui as principais categorias, vamos falar também sobre o formato, sobre a apresentação do Jim Kimmel, sobre tantas coisas que aconteceram ao decorrer aí da premiação e isso você só vai encontrar aqui no podcast do Cinemação. Então fica aqui com a gente e ouça tudo sobre o Oscar logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. E hoje eu começo. Agora no Repercussão. E chegou a hora da gente comentar sobre a premiação de cinema mais famosa do mundo, o Oscar. E pra você que tá aí, que acompanhou o Oscar e que vai querer participar dessa discussão que a gente vai ter aqui hoje, você deve mandar então um e-mail para contato arroba cinemação ponto com ou acessar o nosso site, o cinemação ponto com. Lá você encontra, além de artigos, críticas, trailers, vídeos e muitas outras coisas sobre cinema e entretenimento, você também vai encontrar os nossos podcasts. Nós temos o Indicação, o nosso podcast aí com dicas, jogos, brincadeiras, né? Tudo sobre filme. E temos também o nosso podcast As Matildas, o cantinho feminino do Cinemação, que traz aí o seu olhar particular pra o entretenimento. Então você pode acompanhar esses dois podcasts, inclusive pode escutar eles e mandar um comentário lá pra galera falando, pô, escutei o Rafa falando lá no Cinemação, isso e tal. Eles vão ficar muito felizes. E não deixe de classificar a gente no iTunes. Isso é muito importante. Pra você que tem aí um tempinho, vai lá no iTunes, classifica a gente, porque isso ajuda com que a gente chegue a mais pessoas e assim a gente possa escalar ainda mais esse Monte Everest que é a podosfera. Exatamente. E se você quiser que a gente escale mais ainda esse Monte Everest, chegue lá no topo, você vai querer ser um patrão, um padrinho, uma patroa, uma madrinha do Cinemação no patreon.com barra cinemação, no apoia.se barra cinemação, no padrim.com.br barra cinemação. Você pode escolher a plataforma que quiser a partir de um real por mês. Não custa nem um café um real, você não compra nem um café. Então, a partir de um real ou o valor que você achar que a gente merece, o valor que for possível do seu bolso, você pode contribuir mensalmente com o Cinemação e em troca você vai ter mais qualidade, você vai ter pôsters, você vai ter um grupo no Facebook, você vai ter prêmios, muitas coisas legais. Então, seja um patrão ou um padrinho do Cinemação. E Rafa, esse mês de março tá especial. No podcast anterior a gente já começou e nesse podcast a gente continua a fazer parte da campanha O Podcast é Delas, com a hashtag O Podcast é Delas. É uma iniciativa super legal, a Domênica mandou lá os e-mails pra gente, convidou a gente e é claro que a gente ia fazer parte. Já faz tempo que a gente tenta sempre ter mulheres aqui no podcast e a gente tem conseguido bastante, mas no mês de março é garantido. Tem mulher em todo episódio, no episódio passado mais de uma inclusive, foram duas mulheres que gravaram com a gente. Nesse episódio a gente tá com a Tata aqui e mês de março, lembre-se, apoie a hashtag, apoie a campanha O Podcast é Delas. Compartilha lá no Twitter, compartilha no Facebook essa hashtag, procure os podcasts que estão participando da campanha pra você conseguir ouvir, porque afinal de contas precisa ter mais mulheres na podosfera. A podosfera durante muito tempo foi extremamente masculina e é muito bom que tenha uma campanha como essa. Então, reforçando, a gente apoia no mês de março a campanha O Podcast é Delas. Lembrando que esse podcast aqui tem o apoio do Cinema Topázio, o Grupo Topázio de Cinemas, que foi fundado em 1962 e tem aí, como seu grande carro-chefe, a exibição cinematográfica na cidade de Indaiatuba, interior aqui do estado de São Paulo. Eu e o Dani, a gente sempre tá lá, sempre bate nossa carteirinha lá, né, pra assistir os filmes e o Cinema Topázio sempre ajuda a gente a poder ver os filmes e vir aqui discutir com vocês. Então, é muito importante que você que tá aí ouvindo possa também ir lá ver o que o Cinema Topázio oferece aqui no interior de São Paulo. A gente tá falando de dois complexos cinematográficos, sendo que um de quatro salas que fica localizado no Shopping Jaraguá e outro de cinco salas que fica no Polo Shopping aqui em Indaiatuba. Eles têm uma ótima qualidade de som e se preocupam muito em trazer os filmes indicados ao Oscar, filmes diferentes, filmes que às vezes nem chegam em todos os lugares do interior de São Paulo ou das cidades menores. É importantíssimo a atuação deles aqui no interior. Eles têm um cuidado de manter essa programação atual e diversificada que atenda todos os públicos e priorizam a qualidade em atendimento, infraestrutura, produtos e tecnologia pra oferecer a cada cliente uma experiência única, satisfatória e mágica. Então, ele segue sendo referência no setor de exibição em toda a região. Tá no interior de São Paulo? Vai pro Topázio, que você vai adorar. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários legais que chegaram de Pantera Negra, de outros podcasts e um podcast em específico, que merece aqui o seu destaque, é um podcast que a gente soltou ele no final do ano passado, podcast especial número 2, onde a gente falou sobre histórias da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente trouxe o Cauê, que fez a cobertura da Mostra e aí a gente mostrou algumas entrevistas que a gente fez e tal, discutimos um pouco sobre o formato da Mostra, foi um papo muito legal que tá aí no seu feed, você pode escutar e mandar também seu comentário. E quem mandou o seu comentário aqui foi o Bru Leão e ele falou o seguinte Queria muito saber como esse episódio me passou batido e hoje eu encontrei e estou aqui pra dizer que eu amei o formato. Que se eu pudesse, sempre pediria que estivessem presente em mostras e fizessem apanhados gerais sobre o evento do cinema, porque é o melhor jeito da gente aprender o que está acontecendo fora dos cinemas blockbusters e tentar ir atrás de novas obras. Já coloquei mais uns 10 filmes na minha lista de título pra procurar e assistir só por conta dessa conversa. Ótimo programa, meninos, simplesmente ótimo. Olha que legal. Incentivo aí do Bru pra mais episódios especiais. E vou dizer uma coisa, esse ano a gente vai ter mais episódios especiais. Então assina o feed do podcast do Cinemação. E no podcast 261 sobre Pantera Negra a gente teve o comentário do Giovanni Luz, que foi lá no Soundcloud, ou seja, você pode comentar também lá no Soundcloud que a gente está de olho. Ele comentou o seguinte, desde o lançamento do trailer ano passado percebi em Pantera Negra um clima bem diferente dos demais filmes da Marvel. Quando o filme estreou neste ano, vários canais do YouTube se mostraram contentes com ele. Então eu já esperava que fosse gostar do filme, mas na verdade eu amei o filme. Pantera Negra é muito mais que um filme de herói, isso é fato. Uma obra carregada de simbolismos e cutuca feridas históricas que aparentemente estavam saradas. É impossível não se deixar embalar pelos ritmos e músicas pelas cores diversas, mostrando que o preto tem muito mais que 50 tons e magnífica mistura do tradicional com o moderno, a tecnologia existente em Wakanda. O filme vai revelando nosso sentimento e nos envolve de uma tal forma que é quase impossível não se emocionar. A cena do T'Challa e o Eric, logo após o combate à beira do precipício, onde o Pantera mostra a beleza do pôr do sol de Wakanda e seu primo fala que prefere morrer, assim como seus antepassados se jogavam ao mar para não serem escravos, é de uma sensibilidade ímpar. Confesso que chorei. Chorei porque sou negro, chorei por ter passado dificuldades sociais e econômicas, chorei por sentir nessa cena o que ainda não tinha sentido ao ler vários livros de história. Chorei por ser humano. Sensacional esse comentário do Giovanni, de Belém, ele ainda fechou com Wakanda Forever. E é isso, a gente fica muito feliz de poder ler um comentário desse depois de um podcast tão bacana de gravar, depois de um filme tão bom de ser humano. Tchau! 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 será que a academia iria abordar alguns temas importantes, como por exemplo, a representatividade, os casos de assédio sexual que aconteceram ao decorrer de todo o ano de 2017, as denúncias e tal. Então surgia já uma grande expectativa de o que a gente ia ver na apresentação do Oscar. Como que a academia ia lidar com isso? E mais, a própria academia no ano passado foi fruto de uma bizarrice que foi o erro que eles tiveram na hora que foram anunciar os vencedores de melhor filme e tal. Então tudo isso permeava essa cerimônia, 90ª cerimônia, e aí tinha essa questão, será que eles vão fazer piada? Será que eles vão simplesmente ignorar e tal? E assim, eu acho que os primeiros acertos que a gente vê na cerimônia é o Jimmy Kimmel voltando, porque ele tem, eu acho que ele tem um humor na dose certa pra conduzir o Oscar num sinto, assim, uma necessidade, sabe, de um cara muito mais comediante, ou muito mais piadista que ele e tal. E também acho que eles acertaram a falar e discutir alguns assuntos que eram até vistos de uma certa forma como tabu, né? Como, por exemplo, ter falado nominalmente do Harvey no monólogo do Jimmy Kimmel, ter falado da parte de assédio, ter falado do erro também. Eu acho que de todos os comediantes que tem esses de talk shows e tal, e que geralmente são chamados pra ser o host do Oscar, ele é o que mais fez campanha, o que mais abriu o espaço pra discutir esse assunto, assim, né, das campanhas das mulheres. Ele é o famoso politicamente correto, né? É, ele é. Os apresentadores desses programas de entrevista, ele é o mais certinho, né? Então, melhor escolha pra retornar mesmo. É, e eu também gosto dele. Eu acho que ele tem um timing bem legal, assim, e ele não faz questão de ficar fazendo piada o tempo inteiro. Porque, por exemplo, eu lembro que eu gostei muito do... quando o Chris Rock apresentou. Sim. Eu gosto muito do Chris Rock como comediante, mas ele é muito, muito, tipo, é um stand-up que ele faz. E eu acho que não tem necessidade de o Oscar virar um stand-up. Ele tem que ser... algumas coisas pra você quebrar o gelo e ele conseguiu, tipo, quebrar o gelo e ao mesmo tempo falar de coisas importantes. Tipo, ele tava falando, falou do Harvey Weinstein, falou do... Tirou sarro, falou que o Oscar é o homem que todo mundo gosta, né? Que não tem pênis e fica quieto, não fala nada. Todo mundo vê onde tá a mão. É, todo mundo sabe onde a mão dele tá. Então, é tipo... Eu achei... É legal que ele quebrou o gelo, tirou um sarrinho de um de outro e ao mesmo tempo falou de tudo isso, falou de coisa séria, né? Eu tinha gostado muito da Ellen DeGeneres também, que eu achei que ela vai bem e ela tem uma coisa que eu acho que é um a mais dele porque, pra mim, ela passa uma sensação de familiaridade com os artistas que ele não passa tanto, sabe? Ele tem mais a postura... Ele só tem familiaridade com o Matt Damon, né? Falta... Assim, eu gosto muito do Jimmy Kimmel, eu acho o programa dele um dos melhores do talk shows, mas eu acho que falta ele um pouco de carisma, sabe? Um pouquinho de carisma, tipo, na parte lá que eles vão brincar com a galera no cinema, falta um pouco de carisma que talvez fosse uma Ellen da vida, tivesse sido mais interessante aquela parte, mas eu acho legal isso que vocês pontuaram dele falar, mas sem ser, tipo, stand-up, sem ser um chapa branca como é o Jimmy Fallon, que quer ser amigo de todo mundo, então ele não fala nada, ele não se posiciona muito, sabe? Então, a escolha dele foi acertada pra voltar, mas eu já faço a minha campanha aqui que em 2019 eu quero a Tiffany Haddish e a Maya Rudolph apresentando o Oscar. Nossa, ia ser demais. Foi a melhor, foi a melhor apresentação por sinal, né, das duas de categoria. Foi sensacional. É, e depois de tudo, com tudo que tá rolando, precisa de uma mulher, né, pra você fazer a cerimônia, né, eu acho. Acho que meio que o que faltou. Eu acho que foi legal que eles tentaram colocar muito, teve muito mais mulher do que homem apresentando, né, as categorias. Eles se preocuparam muito com diversidade em geral, falaram abertamente disso, fizeram até um vídeo, né, falando sobre a diversidade, mas eu acho que a única coisa que, tipo, não faltou, tudo bem, ok, passou, ninguém também reclamou. Mas, assim, seria tão interessante quanto foi quando o Chris Rock apresentou bem na época do Oscar So White, que ele mesmo já fez piada com tudo isso, né, tirou sarro de tudo isso. De repente, tem as duas que fizeram o Globo de Ouro vários anos, né, tipo, seria interessante, ou alguém nesse perfil, ou o caso da Tiffany Haddish. Eu acho até, não sei se vocês concordam com isso, assim, mas é um sentimento que eu tenho que, às vezes, bate, é quase que um contrassenso, assim, porque quando você vai assistir a premiação, você tem uma academia que, esse ano, prezou muito mais por fazer esse discurso de representatividade, principalmente do lado da mulher, até porque teve a questão, né, dos assédios e tal, mas, em contrapartida, você tem pouquíssimas mulheres sendo indicadas e muito menos sendo premiadas. Mas, mas eu acho que, mas muito do que teve já foi do esforço da academia, eu tava vendo isso, eu não sabia, eu vi depois, inclusive, da premiação. Nos últimos dois anos, a academia conseguiu ter uma renovação de 20%, porque, tipo, eles tinham, sei lá, 16 mil pessoas que votam, né, associados, e aí eles conseguiram incluir, tipo, duas, três mil pessoas que são mais novas, e aí eles estão tentando, estão colocando pessoas de fora dos Estados Unidos, que não são americanos, negros, mulheres e todos os tipos de pessoas que possam dar mais diversidade. Então, assim, 20% dos votantes da academia entraram há pouco tempo e são de um novo perfil, né, desse novo perfil que eles estão buscando. É, mas, desculpa jogar, cortar e jogar o balde de água fria, mas todo mundo sabe que Oscar é politicagem. Sim, claro. Quem faz a melhor campanha, quem faz o melhor quem indica, quem é o melhor amigo do Del Toro, quem é o melhor amigo dos principais ali, é quem leva e é quem ganha. Eu entendo, eu acho super bacana você ter essa movimentação por trás na academia de uma forma mais burocrática, deles tentarem trazer essa diversidade, fazer essa inclusão, mas, infelizmente, isso ainda é uma bela de uma vitrine maquiada para o mundo parar de encher o saco. E eu acho que, voltando ao que vocês estavam comentando do tom da apresentação, eu acho que foi um Oscar literalmente de, tipo, águas mornas. Vamos falar sobre todos os problemas que tivemos esse ano, mas vamos tentar entregar uma festa amena e que seja totalmente longe de qualquer tipo de crítica e tudo mais. Tanto que você pode ver que a repercussão na internet é por quem venceu e quem perdeu, mas não tem nenhum tipo grande comentário político, social ou uma crítica enorme quanto à cerimônia em si. Então, eles conseguiram fazer uma coisa bem nota 5 em geral, tudo muito bem controlado para que não tivesse polêmica inclusive sobre a própria premiação, né? Sim, mas eu acho que eu pelo menos não esperava nenhuma premiação tão barulhenta. Eu acho que o Oscar nunca foi muito barulhento e ele foi, assim, minimamente, né, barulhento. Ele não foi, acho que o Globo de Ouro foi bem mais, né? Barulhento ele foi, porque a gente teve um Oscar so white tipo no retrasado. Sim, não, não, não tô nem falando de, tô falando barulhento no sentido disso, de a cerimônia em si no fim das contas é um ou outro discurso que vai ser mais político e tudo mais. Eu acho que foi o suficiente, entendeu? Eu acho que se a gente analisar, por exemplo, teve algumas coisas que foram, entre aspas, derrotas, tipo Agnes Varda não ganhar melhor documentário. Mas você tem, tipo, um filme chileno com uma protagonista trans, que inclusive atriz é trans, ganhando, subindo no palco e depois apresentando. sabe, você tem, teve vários pequenos momentos, o discurso da Frances McDormand, que foi, tipo, você vê que ela tava brava, né? Ela tava, tipo, ela sabia que ela ia ganhar, ela tinha certeza absoluta que ela ia ganhar porque ela ganhou tudo antes e ela meio que, tipo, chegou lá, ela falou assim, quer saber? Vamos dar Oscar pra mim? Então eu vou falar uma coisa e ela fala isso. Mas, Dani, você tá falando exatamente o que a Tata falou, porque, assim, a Tata falou que a discussão tá sendo muito mais em cima da premiação do que propriamente da cerimônia. Sim. E você tá falando exatamente sobre as premiações e não sobre a cerimônia. Sim, não, não, mas dentro da cerimônia você tem momentos de discurso político. Eu acho que, claro, não tô dizendo que alguém subiu lá e berrou. Mas é por isso mesmo. As pessoas subiram no palco, fizeram discursos políticos em cima daquilo que a gente assistiu o ano inteiro, desde a primeira discussão sobre a seta sexual em Hollywood, entendeu? Foi tudo muito... Eu achei que foi tudo muito controlado. Foi tudo muito esperado. Era esperado que ela subisse no palco e fizesse um belo discurso como ela fez. Era esperado as cutucadas com o Harvey Weinstein. Era esperado os comentarinhos sobre, tipo, negros versus brancos. Era esperado. E é isso que eu acho que no fim a cerimônia acabou sendo uma coisa morna, porque eles entregaram exatamente uma nota 6 pra que ninguém fizesse nenhum outro tipo escalasse qualquer outro tipo de discussão sobre qualquer temática que Hollywood já passou 365 dias batendo e a mídia crucificando, entendeu? É, é isso. Então, apesar de tudo, o Globo de Ouro, pra mim, ele teve muito mais presença pelas mulheres de preto no red carpet, pelo surgimento do Bottle no Time's Up. Foi no Globo de Ouro, certo? Então, assim, os discursos mesmo muito mais agressivos, inesperados, entendeu? Ali foi um primeiro posicionamento de todo o corpo de Hollywood contra o que os Estados Unidos hoje passam, que o Hollywood passe, etc. O Oscar já pegou o rabo da coisa, entendeu? Então eles fizeram uma cerimônia ali, tipo, pá, tá aqui, ó, bonitinho, a gente vai até todos os pontos e, na boa, esquecível. Foi muito esquecível. Foi ruim. Não só pelo... De novo, a gente assistiu mais uma premiação com todos esses pontos políticos, então ficou uma coisa repetitiva, como também os premiados em si, as escolhas dos indicados. Você vê que foi aquela coisa milimetricamente pensado, entendeu? Pra atender todos os gostos. Tem muitos filmes bons que são injustiçados nesse Oscar, só que você vê exatamente os caras citando a lição de casa. É o filme da... Vou falar desse jeito. A Mina Branca, que escreveu uma história inspirada na vida dela, fez um filme sobre uma adolescente revoltada, check. Um filme sobre homossexualismo, check. Um filme sobre negros e preconceito racial, check. Saca? Um filme sobre estupro, check. E morte, violência, etc. Então, assim, é impressionante como ele... Gente, o Oscar veio mastigado. E eu não tô falando que isso necessariamente seja ruim, só que o pessoal em casa não acha que eu sou uma louca reaça. Calma. É, não acho isso ruim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa tipo... Tá. Mas o Oscar, ele sempre teve essa coisa de... Ele é a última premiação de toda uma temporada, né? Então, aí os debates vão acontecendo e os filmes vão sobrevivendo a festivais ou não e vão sendo falados ou não por motivos de campanha, por motivos que se assemelham muito mais a uma campanha política do que a um festival de cinema, né? Como em festivais você tem toda uma coisa de um júri que vota e tudo mais. E eu acho que, assim, faz parte. É a forma como a gente sabe que funciona, entendeu? O que eu acho que é interessante é que, como ele faz um barulho muito grande, ao ter esses momentos de pontuações políticas, ele consegue se manter irrelevante, entendeu? Eu entendo quem fala que ele é esquecível, assim, mas, no fundo, toda premiação é um pouco. Ela é só basicamente para marcar os vencedores finais, entendeu? E é uma eleição. Tipo, não tem... As pessoas votam, vão lá um monte de gente e votam. Então, tipo, por que a forma d'água ganhou? Porque nos Estados Unidos é uma galera, adorou o filme e aí ele começou a ser falado e aí teve campanha. Então, é um pouco nessa pegada. Então, mas eu entendo isso que a Tatá está falando pelo seguinte, a gente tem que entender o contexto que esse Oscar foi feito, né? E ele veio surfando justamente numa onda que era uma onda de assédio, que é uma onda de representatividade e tal. E aí, se a gente pegar, por exemplo, os últimos... Eu até estava puxando aqui as últimas premiações e tal, quando a gente teve, por exemplo, em 2017, a vitória da Viola Davis como melhor atriz fazendo offenses, né? Quando ela vence o Oscar naquele momento, o discurso dela sendo feito em cima, falando sobre representatividade, Mas ela não falou sobre representatividade no discurso. Ela falou... Ela tinha falado sobre representatividade quando ela ganhou o Globo de Ouro. O discurso dela do Oscar eu revi outro dia. Ela fala sobre... Ela faz um discurso lindo, porque ela é foda em discurso, mas é um discurso sobre ser ator e sobre... São os atores que sabem o que é viver uma vida, etc. eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo para contextualizar o tempo. Quando ela fez esse discurso, quando ela vence esse Oscar, a figura dela de estar ali ainda não estava surfando nesse tempo de representatividade. Entende? Quando ela sobe, a figura Viola Davis sobe... Não, já se falava muito sobre o Oscar. Foi depois do Oscar White, já se falava sobre representatividade. Então, mas foi depois desse movimento. Foi mais forte, o movimento foi mais forte, em 2017, comparado ao que aconteceu em 2016. Quando a Tata fala que o discurso dessa vez foi muito pálido, foi porque a gente teve um monte de coisa que aconteceu em 2017 que a gente não vê sendo refletido em 2018. Por exemplo, o fato de ter acontecido um monte de assédio e as... Denúncia de assédio. Denúncia de assédio. Mas assim, as atrizes que estavam ali, os discursos, as homenagens e tal, serem mencionados pontualmente uma hora ou outra, entendeu? Sem aquele discurso mais forte que a gente poderia ter. Eu não acho, eu acho o contrário. Eu acho que antes a academia ela se fez de sonsa durante muito tempo. Ela nunca falou sobre coisas, ela evitava que as pessoas falassem de política. E agora o que eu senti é que eles estão permitindo mais, entendeu? Se há um tempo atrás... Não, eles não estão permitindo mais. Eles precisam falar para que não fique uma imagem feia na mídia. se eles tivessem feito uma cerimônia ignorando o último ano inteiro de Hollywood, teria ficado muito feio para o Oscar, porque é o Oscar. Eu também acho, eu também acho, mas o que eu acho é que antes eles ficavam calados. Toda vez que tinha grandes debates políticos, a academia sempre ficou calada. Por quê? Então, por exemplo, Hollywood, há muito tempo, Hollywood é essencialmente... Essencialmente não, tem uma grande parte de pessoas que são mais democratas, mais o que seria a esquerda dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a do Brasil e tal, mas só para deixar em poucas palavras. E assim, a academia, os membros da academia sempre foram reconhecidos por serem velhinhos, mais republicanos e tudo mais. Tem um outro pensamento. E sempre houve essa coisa de, ah, é melhor todo mundo ficar quieto quando for de política. Eu lembro muito bem, faz tempo já, não lembro nem quantos anos, o Michael Morgan, o documentário, o melhor documentário, e ele desceu a lenha no George Bush, começou a tocar musiquinha e já correram com ele e ninguém mais tocou no assunto, entendeu? Então, eu acho que já é um avanço, na verdade, que a academia esteja falando assim, tudo bem, eu entendo que é muito mais o tipo, a gente precisa falar, senão vai ficar feio, a gente precisa deixar todo mundo falar, se não, é muito mais, talvez muito mais isso, do que a academia enquanto instituição falando, precisamos discutir. Mas eles pelo menos estão fazendo algum movimento no sentido de aceitar essas manifestações, eles estão expulsando as pessoas. Até o cara, o Jimmy Kimmel falou, ele falou tipo, o Harvey Weinstein foi expulso da academia, como membro, votante, e o único cara foi um que fez uma cópia de VHS porque estava distribuindo filme e tal, então eles tiraram um sarro disso. E pô, para para pensar, o cara, tipo, eles não tinham o hábito de expulsar ninguém e eles expulsaram o cara. Então, está havendo um movimento de melhorar, se é por pressão da sociedade ou se é porque eles são maravilhosos, pouco importa, o importante é que mudem, entendeu? Eu acho que eles estão demonstrando isso na cerimônia, mesmo que a cerimônia não seja tão, sei lá, não sei, eu acho que ela foi o suficiente, política o suficiente, eu não acho que ela precisava ser mais. Eu acho só que essa questão é a questão de impacto justamente quando ela se propõe a fazer o que ela faz, quando a gente já sabe que ela é bastante política. Então, assim, existe um movimento de mudança? Existe. Só que, por exemplo, eu também achei que esse tom deles foi muito mais bege, tipo, não teve nada assim que saltasse aos olhos, mesmo os discursos mais viscerais ali que a gente teve não foram tão impactantes porque era como a Tata falou, eu acho que a gente já estava meio sacando que isso ia aparecer, já era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. E outra, acontecer uma vez, ok, o que não pode é virar recorrente, entendeu? Porque as discussões de Hollywood, elas vão continuar, as denúncias de assédio vão continuar, tudo isso vai continuar, entendeu? Mas essa cerimônia pra mim, eu acho que ela dita na real um futuro bem incerto da própria premiação, sabe? Porque ela pode ao mesmo tempo que, ok, é um espaço interessante pra que seja dito, refletido, criticado, cutucado, em todos os pontos polêmicos, mas ainda é uma premiação de entretenimento, saca? E aí, o que vai ser o futuro do Oscar? O que a gente vai ter o ano que vem? Como que vai ser o ano que vem? Vai ser de novo uma premiação chata com todo mundo reclamando e apontando o que aconteceu durante um ano inteiro? Cadê a festa? Cadê o glamour? Saca, quem era o Oscar tipo 15 anos atrás? Sou eu que era festa? Tô errada? Não, não, eu acho que é uma questão de época mesmo, é mais ou menos tipo que nem teve um ano que tava tendo guerra e não teve Oscar, né? E aí, tipo, sabe assim, tipo, porque não tinha clima, eu acho que é uma questão do clima em Hollywood, sabe? No sentido de, se tá rolando isso, tipo, se eles fizessem muita festa e muito glamour, apesar de que eu acho que teve o suficiente, tipo, a Frances McDoward tava bêbada, né? Vamos combinar, eu tinha bebido um pouco. A Frances McDoward tá sempre bêbada. Tá sempre bêbada. Deixa ela! Não, tá certa. Não, acho um só. acho um só. Não, 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 É apresentador da TNT, eu não vou falar nomes. Não, não, deixa ela bêbada e feliz. Sim, também acho, mas o que eu tô falando assim, e teve glamour, o simples fato de que as mulheres não mantiveram a manifestação, né, lá do Globo de Ouro de se vestirem de preto. E teve gente que reclamou lá falando, ai, porque não tem mais o glamour, porque as mulheres estão todas com o vestido da mesma cor. E a Viola Davis tava de rosa, pink, chamativo, sabe, tava todo mundo, as mulheradas de vermelho, de colorido, o que faz que foi também a forma de se manifestarem, tipo, vamos coloridas, não sei, não sei se tô enganado, mas assim, eu acho que teve o suficiente, entendeu? E aquela coisa, o que que a academia tem poder? Ela tem poder de dar pitaco, obviamente, no monólogo do Jimmy Kimmel, obviamente, né, tipo, eles não vão, eles provavelmente aprovam o texto dele, fizeram aquela, aquela exibição de um vídeo falando sobre representatividade, que eu achei bem legal. Eles não tem poder sobre os discursos, entendeu? Tipo, eles não tem poder de dizer assim, você vai ganhar o Oscar e você vai ter que falar sobre, não, não, tipo, são as pessoas que foram, a Alison Jenny ganhou o Oscar, subiu lá e agradeceu as pessoas que ela queria e foi embora, entendeu? E o Oscar vai para... uma mulher fantástica! Sebastián Lelio! This is the first Oscar and second nomination for Chile. Eu entendo o que a Tata falou, mas tem uma... eu vou um pouquinho para o outro lado, assim, que eu acho que, por exemplo, eu acho muito mais impactante você ter a premiação de uma Nupita Lyong em 2014, de uma Patrícia Arquete em 2015, que chega lá e fala, viu, a gente precisa ter mais... espaço e tal. Então, Dani, mas é isso que eu falei, aí virou uma mesmice no discurso. O que eu queria ter visto... Porque, assim, todo mundo já sabia que ela ia subir e que ela ia falar alguma coisa sobre isso. Ela ia causar, ela achou que ia causar, a gente sabia. Aí, o que eu acho, assim, o que eu gostaria de ter visto é justamente uma... ou uma porrada maior, tipo, vamos dar mais um passo para frente, entendeu? Como foi, por exemplo, o discurso da Oprah no Globo de Ouro. Foi uma porrada que ela deu. Sim, mas é diferente porque ela foi homenageada e ela tinha mais tempo para falar. Eu sei, tudo bem, eu sei que é diferente, mas eu estou falando justamente dessa parte do discurso no tempo que ele está sendo feito. Quando a gente tem uma Patrícia Arquete em 2015 que sobe lá e fala sobre espaço e fala sobre ter uma atriz que era pouquíssima vista, que não teve tanto reconhecimento e tal, e ela sobe e fala sobre isso, ela está falando numa época em que Harvey Weinstein ainda está lá, em que ainda está existindo assédio, que a gente ainda não sabe sobre os assédios, então assim, ela traz um discurso inovador para a época. Agora, a gente já sabia disso, o Oscar começa o seu discurso ali no começo já falando sobre representatividade, sobre assédio, sobre esse tipo de coisa. querendo que o Oscar faça. Uma porrada, mas é um palanque aquilo ali. Eu queria ter visto mais gente pensando no quanto de gente que vai começar a exigir Inclusion Rider nos contratos. O que é Inclusion Rider? Que ela falou que traduziram tudo errado, até porque ninguém sabia, nem os jornalistas, ninguém sabia o que era. Ela teve que explicar para todo mundo. O que é Inclusion Rider? Inclusion Rider é uma cláusula de inclusão que um ator, um produtor, qualquer pessoa pode exigir ao fazer um contrato para fazer um filme. e ao fazer isso você garante, você pode exigir 50% de presença de pessoas tipo de grupos minoritários, vamos chamar assim, tanto no elenco do filme quanto na produção, no cast, no cast quanto na equipe que vai fazer o filme, entendeu? E aí eles têm que ter metade, pelo menos metade das pessoas que estão fazendo o filme de pessoas negras, de mulheres, de sei lá, indígenas, de sabe, grupos minoritários. Uma pergunta, porque eu realmente não sei, e o 3 Anúncios para um Crime, tem isso? Acredito que não, ela falou que aprendeu depois, então provavelmente o que ela quis dizer é, chamem as mulheres para contar suas histórias, marque horário e tal, se começar a ter um pouco mais de presença feminina como produtoras ou como, enfim, outras categorias, e se as pessoas começarem a exigir o Inclusion Rider nos contratos, você já vai ter um ganho, entendeu? Só que é um negócio que a gente só pode garantir que vai ser um efeito desse Oscar daqui a um tempo, pode ser que não aconteça porra nenhuma. Pode ser que não aconteça porra nenhuma, mas o que eu quero dizer é assim, que o discurso, ele acaba ficando muito bege, ele acaba ficando muito numa linha comum se ninguém tiver nenhuma ideia diferente. Eu vou te dar um exemplo, em 73, o Marlon Brando recusa o Oscar e vai uma índia lá no lugar para buscar. Eu sei que são momentos pontuais e tal, mas é isso que eu estou dizendo, tipo, é um movimento inédito, Patrícia Arquete é um movimento inédito, Mas então você não pode reclamar da academia, você tem que reclamar das pessoas, atores e vencedores, façam alguma coisa. Academia o que? Academia é ação o aglomerado de associados mas eles não tem como mandar as pessoas que vão ganhar fazerem discursos memoráveis. Mas ninguém, eu não estou falando para eles, eu estou falando justamente de todo o ambiente do Oscar, de tudo que está ali. Mas eu acho que o ambiente estava totalmente propício para a manifestação e teve, teve gente falando em espanhol, teve gente, sabe, eles falando viva México num pouco, numa era drunk, ou eu queria ter visto uma coisa pegando fogo mesmo, sabe, uns discursos mais fortes, falando mais sobre o assédio e tal, ou que fosse, como a Tata falou, que fosse uma festa, sabe, porque o tipo de discurso... Todo o Oscar é assim, eu não sei o que vocês estão fazendo, vocês viram os outros, eu estou vendo o Oscar faz 10 anos pelo menos, justamente esse é o problema, justamente esse é o problema, porque todos são iguais. É uma premiação, eles vão lá, anunciam as pessoas que ganham, as pessoas sobem e pegam os prêmios, você não tem controle sobre o discurso dos outros, por parte da academia, eles têm que, tipo, sei lá, fazer um palco melhor possível e, tipo, eles fizeram lá, botaram o Jimmy Kimmel que foi legal, o cenário eu achei bacana, tem umas horas que parecia, estava feio, mas tem umas horas bonito, né, parecia coisa olímpica, ficou bonito lá, fizeram homenagem aos anos 90, aquela abertura lá, toda preta e branca, como se fosse lá no primeiro ano do Oscar, para relembrar os 90 anos, então assim... Cara, posso falar, vou te falar uma coisa, você é um cara que, tudo bem, você é um cara que gosta do Oscar, assiste o Oscar e tal, eu vou falar um negócio para vocês, eu não tenho paciência para assistir o Oscar, eu assisto assim, tipo, eu não assisto, eu não sento e fico assistindo a premiação inteira, eu não tenho saco para assistir o Oscar, porque eu acho muito isso, eu acho tipo, é um palanque político ali, e fica, sabe, sempre isso, e eu nunca mais vi, eu acho que... E não é só isso, não é só isso, voltando no que eu comentei, antigamente, você assistia, gente, eu acompanho o Oscar, assim, com toda certeza, pelo menos uns 15 anos, estou entregando a idade, antigamente, eu assistia as premiações anteriores, principalmente o Globo de Ouro, e tudo o que rolava no Globo de Ouro, era completamente do que rolava no Oscar, porque o Oscar, ele escolhia, ele apontava, ele indicava filmes completamente diferentes, até fora do Globo de Ouro, tanto que antigamente, o Globo de Ouro era aquela coisa meio, aquecimento Oscar, nossa, será que esse filme que levou o melhor filme, vai ser indicado ao Oscar, e aí pá, não era, saca? Esse ano, a receita do bolo, não é só esse ano, nos últimos 5, 6 anos, está rolando essa receita de bolo, está tudo muito previsível, está tudo muito chato, mas isso não tem a ver com academia, está tudo muito político, isso é academia, isso não esquece dos atores, isso é academia. Não, eu acho que isso é o sistema como é feito as votações, tem toda uma regra, que aí os produtores, as empresas, começam a jogar o jogo, entendeu? É tipo, sei lá, regra para legenda partidária na Câmara, os caras, como ele tem toda uma regra, um monte de regra bizarra, os caras que manjam do assunto, ao longo do tempo, eles vão burlando, e conseguindo os caminhos deles, para conseguir fazer as chaves, e é o que eles fazem, entendeu? Eles fazem as campanhas, para você participar do Oscar, você tem que ter pelo menos, uma sala de cinema, em Los Angeles, até dia 31 de dezembro, algo assim, ponto, e aí, você começa a campanha, tudo bem, só que, tem vários outros filmes, de novo, parece que os caras estão, acho que até, provavelmente a indústria, então, está pegando, tipo, os mesmos ali, os que condizem com, o que rolou durante o ano, e o que, que a mídia espera, das grandes premiações internacionais, joga lá, faz um, né, esse, 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 escolhe o filme spa, joga, e eles vão para todas as premiações, e PT, saudações, então, desculpa, depois de, tipo, BAFTA, SEG Awards, do Critics' Choice, do Globo de Ouro, chegou o Oscar, e você já está assim, caralho, não vai ter nada de novo, que porra. Tanto, só para duas coisas que eu quero citar, primeiro, a única surpresa, o único filme que acho que foi feito, e ninguém imaginava que ia chegar no Oscar, foi o Corra, nem o Jordan Peele acreditava. Cara, pelo amor de Deus, claro que ia. Bom, eu imagino que ele, porque senão eles teriam lançado em dezembro, entendeu? Eles lançaram muito antes, e ele só foi sobrevivendo ao longo desse tempo, e lançaram comercialmente, não é, em festivais. Mas o que eu acho é o seguinte, vazou outro dia, não sei quem falou que vazou um e-mail, de algum produtor, que estava, enfim, colocando os atores que eles iam escolher para um determinado filme, e ele colocou, ah, a gente quer tal pessoa para atuar, e a gente quer muito, tais e tais profissionais de tipo de fotografia, porque a gente quer muito que esse filme ganhe o Oscar de fotografia, sabe? Tipo, as regras do jogo estão tão dadas há tanto tempo, né, que os produtores sabem jogar, entendeu? Tanto que o Rodrigo Teixeira está virando o que está virando nos Estados Unidos, né, do Brasil para lá, porque ele está sabendo jogar o jogo, né, ele está sabendo investir no projeto certo e jogar o jogo. Então, eles vão jogando o jogo de tal maneira, que você consegue. O próprio filme do Steven Spielberg, ele foi um filme feito para ganhar. Ele não ganhou, mas ele conseguiu indicações o suficiente para dizer assim, consigo ter um respiro comercial, entendeu? Com o projeto dele. Só para a gente explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes não sabem, o Oscar, ele funciona da seguinte maneira, ele é uma academia, ali dentro existem vários associados, esses associados... Milhares, milhares, é. Até a última contagem tinha sido isso, sei lá, dez mil, sete mil, é. Então, tipo, é muita gente que está lá, são sete mil pessoas que fazem essa votação. O que acontece? Fica essa bancada ali, aí eles recebem um livreto com mais de 250 filmes, que eles podem votar dentro do seu campo de atuação. Então, por exemplo, o ator vai receber esse livreto com 250 filmes, vai colocar lá, o ator indica o ator, o diretor indica o diretor e tal, e a única categoria que realmente acaba surgindo é a categoria de melhor filme, que todo mundo vai lá e vota. E o filme, para estar dentro desse livreto, precisa ter ficado uma semana nos Estados Unidos e tem que ter passado... Em Los Angeles, nem nos Estados Unidos todos. Em Los Angeles, e ele tem que ter passado do dia 1º ao dia 31 de dezembro daquele ano. Então, ele tem que ter essas duas... Sessões pagas, tem que ser sessões pagas. Sessões pagas, exatamente. Então, o cara fez o filme, e colocou o filme para passar uma semana em Los Angeles, numa sessão paga. O filme passou dentro daquele ano vigente ali, ele pode pegar o filme dele e escrever para o Oscar. Aí, os associados vão receber um livreto com o nome desse filme lá, e eles vão votar nesses 250 filmes para decidir, ah, o ator vai votar no ator, vão fazer lá uma listinha e vão surgir as categorias da premiação. Feitas as categorias, definido isso, aí eles recebem uma cédula de votação pelo concurso, correio, e aí eles começam a fazer a votação para saber quais são os vencedores. Só para as pessoas entenderem, o único que não acontece isso é o filme estrangeiro, que é aquele processo que o país manda, o país escolhe, que nem no Brasil que a gente escolhe, manda para lá. Aí não precisa ter essa estreia em Los Angeles. Acho que é filmes estrangeiros, documentário e curta também. Deve passar por um processo diferente. Bom, enfim, daí é feita a votação, e depois dessa votação, surge os vencedores e tal. Então, assim, é um processo feito dentro dessa galera. A minha maior reclamação com o Oscar, e que eu acho que a gente precisa, sabe, evoluir com o tipo de premiação e tal, que eu acho que passa pela mentalidade da academia, que passa pela mentalidade das pessoas que estão ali, subindo para fazer seus discursos e não sei o que, eu sinto muita falta dessa modernidade, sabe, abrir a votação para o público, fazer pela internet, fazer qualquer coisa, É pela internet porque os votantes votam pela internet, mas daí não é mais uma academia, é um People's Choice Award. Aí é outra coisa, é outra possibilidade. Você pode dar pesos diferentes. A não ser que você crie uma categoria, tipo escolha do público. Então, mas eu acho que poderia modernizar isso, criar mais conexão com o público, entendeu? Eu acho que existe um problema, a academia tem um problema muito sério de conectar com o público que está ali. O que é o grande problema de conectar com o público é que os grandes blockbusters não coincidem, antes não, antes tipo, sei lá, e o vento levou, ganhou o Oscar e foi o maior bilheteria. As últimas vezes que isso aconteceu foi tipo o Avatar, que nem, não, é o Avatar, acho que foi o Avatar mesmo. É o Avatar, aí teve Titanic, também que era o James Cameron, e teve o Senhor dos Anéis quando ganhou, né? Esses assim. Mas o que acontece, eles, as pessoas, o grande público, não vai assistir. São dois filmes só dos indicados, que fizeram mais de 100 milhões em bilheteria. Então o grande público não assiste. Só que daí o problema é essa desconversa. Por quê? E aí entra naquela questão de tipo, a Hollywood não está sabendo educar as pessoas. As pessoas passaram a gostar de filmes que a academia não gosta. Começou a haver uma divergência de gosto, entendeu? E aí é só você alinhar, é só você alinhar não, porque é super difícil, mas é basicamente você criar toda uma educação audiovisual, e aí não quero dizer que vai soar elitista, né? Tipo, quem é educado audiovisualmente vai gostar de a forma da água, e pessoas não assistem transformers. Não é isso. É tipo, são gostos diferentes, porque você não tem, você entende? Tipo, você não tem o mesmo tipo de base. Se você, se Hollywood começa a fazer esforços, no sentido de educar as pessoas, a gostar do que eles gostam, embora isso soe bizarro, falando assim, mas você entende, tipo, mostrar pras pessoas por que que Me Chame Pelo Somo é um filme bacana, por que que é preciso discutir os temas que estão no Lady Bird, por que que The Post é legal e interessante? As pessoas vão começar a ter gostos mais alinhados. Mais uma vez, o Oscar teve a menor audiência da história na televisão, por quê? As pessoas não se interessam por ver aqueles indicados, porque elas não se reconhecem ali. Exato. Quando teve a abertura do Oscar de melhor filme, de 5 pra 10 indicados, a tendência era que eles incluíssem mais filmes que estivessem no gosto do público. Só que você tem uma categoria com 9 indicados e que, tipo, o público não se identifica com eles, sabe? Então, de certa forma, cai nessa coisa que o Rafa falou, que é uma coisa velha, uma coisa engessada. E assim, por mais que a gente queira pensar de uma forma assim, nós aqui que estamos gravando, a gente tem uma consciência sobre ver o filme, entender o filme, buscar a mensagem por trás do filme, mas o público em geral não tem essa percepção. Então, ou você fecha tudo de novo, só vai ser aquilo que agrada realmente os membros da academia, ou você realmente faz um esforço maior pra ter um filme que fala mais popularmente, né? E você coloca ele lá. Ele pode não ganhar? Pode não ganhar. Mas pelo menos você tá alinhando o discurso com quem faz a indústria se movimentar. Porque não adianta, entendeu? Porque, cara, você tem lá, The Post fez nada de dinheiro. Aí você tem três anúncios, pouquíssimo dinheiro, Lady Bird e Eden. Me chame pelo seu nome, Eden. Nem chega a tantos cinemas, porque já sabem que não vai ter o apelo suficiente, né? Pra chegar às 500 salas. Eu penso que, assim como no Brasil, a galera, tipo, tem um dinheiro X que ela vai poder usar pra diversão e entretenimento. Aí, tá passando, eu vou botar aqui, tá passando, sei lá, um filme grande que estreou agora no final do ano, Star Wars. Tá passando Star Wars e tá passando Me Chame Pelo Seu Nome. O cara tem o dinheiro pra ver um desses dois filmes só. O que ele vai assistir? Ele vai assistir Star Wars, ele não vai assistir Me Chame Pelo Seu Nome. Sim, sim. Mas você entende do que se houver um esforço também de Hollywood, esses filmes mais populares vão poder começar a ter maior qualidade? Sim, sim, com certeza. Você não precisa fazer Transformers pra ser popular, entendeu? Você pode fazer um filme popular, você pode fazer Transformers com uma baita de uma direção, entendeu? Você pode fazer um projeto do Transformers com grandes profissionais que façam, e com um roteiro muito bom, que façam de um produto pra vender robô de brinquedo, entendeu? Super popular, super voltado pra grande massa, que tenham apelo. E aí eles vão conseguir indicações. Uma coisa que a gente pode tentar prever o futuro é que pode ser que no Oscar 2019 o Pantera Negra se sobreviver até lá pode ter indicações, entendeu? E aí as pessoas vão vibrar. Só que uma coisa importante também, gente, essas premiações pra elas se manterem relevantes, embora eles estejam perdendo audiência, eu acho que o Oscar consegue manter relevância, senão não teria tanta gente comentando no Twitter e fazendo apostas e tudo mais, é ele corresponder ao período em que a gente tá. Então assim, período que a gente tá, sei lá, há tanto tempo atrás, o que as pessoas discutiam? Xingavam o George Bush, criticavam as coisas que estavam acontecendo na época, criticavam a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, não sei o que. Hoje o que a gente tem? Uma luta muito forte por representatividade de vários grupos, você tem os problemas políticos relacionados ao Trump, que quer proibir mexicano de entrar lá, nos Estados Unidos, então o que você teve? Um mexicano ganhando de melhor diretor, um filme dirigido por um mexicano ganhando de melhor filme, um filme sobre a cultura mexicana ganhando de melhor animação, entendeu? Pessoas falando em espanhol lá na frente, e uma trans subindo no palco, e uma mulher mandando as mulheres falando pelo amor de Deus, contratem mais mulheres pra fazer filmes, entendeu? Eu acho que isso já, tipo, mostra que existe uma preocupação e existe toda um coisa. O problema é você achar que a academia é uma coisa unificada, tipo, é uma pessoa que decide tudo. Não, é tanta gente que as coisas não vão caminhar também tão alinhadas, entendeu? Thank you. You guys are gonna, you guys are gonna mess up my jet ski. Hold up. Um, this, uh, means so much to me. I, I, I stopped writing this movie about 20 times because I thought it was impossible. I thought it wasn't gonna work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because I knew if someone let me make this movie, that people would hear it and people would see it. So I want to dedicate this to all the people who raised my voice and let me make this movie. Donna, Ron at Universal, everybody, QC, Sean, Ted, Bea, Jason at, at Blumhouse. You guys, thank you so much to the cast and crew. I love you. Thank you so much. My wife, who supported me through this whole process. My mother, who taught me to love, uh, even in the face of hate. And to everybody who went and saw this movie, everybody who, who bought, a ticket, who told somebody to buy a ticket. Thank you. I love you for shouting out at the theater, for shouting out at the screen. Let's keep going. Brian Roberts, thank you. I love you all. Thank you so much. Good night. I don't have a chance to sit down and watch the Oscar, because I know what's going to happen. So, when I look at this, like, Oscar 2018 registrou a menor audiência nos Estados Unidos, a gente está falando de um prêmio americano para americano e foi a primeira vez na história que eles tiveram uma audiência menor do que 30 milhões de espectadores. ou seja, precisa ser repensado o modelo deles ou de premiação, alguma coisa precisa ser repensada. Nem que seja a liberação completa dos discursos das pessoas lá. Entendeu? Aquela questão, né, o Rafa, que a premiação é muito longa. Muito longa. Muito longa. É, não, aquela parte da pizza para as pessoas não precisava. Esse ano eles se superaram. Cara, eles se superaram esse ano, porque geralmente o Oscar são 3 horas, assim, 3 horas e meia estourando. Esse ano foram 4 horas de premiação e, assim, é muito cansativo para quem está assistindo. Total, total. E mais para o público de fora dos Estados Unidos, porque lá eles ainda estão acostumados com eventos que são muito longos, né, assim, os eventos lá são mais longos, mas aqui no Brasil não. Por isso que eu acho que, tipo, uma modernidade no seu pensamento. Você tem uma presidente da associação, você tem, né, pessoas que estão ali que estão dirigindo. Ok, existe ali uma bancada que vai organizar toda a parte de festival, existe os associados, existe a parte diretiva. A própria IBC, a emissora. Exato. Então, tudo bem, existe tudo isso. Agora, sim, os números estão falando isso, a audiência está falando isso, os indicados estão falando isso, o discurso está lá, está todo mundo clamando por algum tipo de mudança, ou seja, uma mudança de mentalidade porque a gente quer mais representatividade, ou mudança de formato porque a audiência está caindo, alguma coisa está chamando a atenção da academia. Não dá mais para ser essa cerimônia desse jeito com tudo que a gente já sabe. Você se surpreendeu em ter discursos que falavam sobre representatividade? Não, porque todo mundo já sabia que ia ter isso. Podia ter sido de uma mulher X. Mas eu achei bom que tivesse, porque se não tivesse eu ia ficar puto. Eu ia falar, nossa, que bosta de Oscar. Então, foi exatamente isso que a Tata falou aqui, que se não tivesse, se eles tivessem ignorado isso ou tivessem proibido, seria ridículo para a imagem da academia. Agora, não é mais uma coisa surpreendente, ele vai perdendo o seu grau de inventividade ali. O que foi surpreendente para mim? Eu não estava tão esperançoso de que o Jordan Peele ganhasse, eu fiquei super feliz que o Jordan Peele ganhou. Mas aí volta para a questão que é da premiação em si, entendeu? Que daí é da disputa, é da votação. Mas isso é o legal do Oscar, Então, esse é o legal do Oscar. Então, a gente precisa, de alguma forma, trazer um pouco mais disso. Ou ele precisa ser mais inventivo, ou ele precisa ter mais surpresa, ou ele precisa, sabe? Por isso que eu falei, eu queria ter visto um discurso mais pé na porta. Ia ser uma surpresa para mim isso. Não teve nada disso. Teve um discurso aqui, outro ali, mais apimentado, mas não teve nada demais. Então, ele acaba sendo muito blasé em algumas coisas, entendeu? Ah, mas, por exemplo, eu achei super legal lá, Tiffany Haddish e a Maya Rudolph subirem sem o sapato. São pequenos detalhes, eu não sei, eu não consigo imaginar. Tudo bem, você pode até falar assim, vamos transformar o Oscar no troféu imprensa. Bota o Silvio Santos lá para apresentar. Tipo, Socorro! Quer inovar? Não faz isso nada. Não, então, se não o troféu imprensa for horroroso, ou então vamos botar, sei lá, vamos botar esportes no meio, porque as pessoas gostam de esportes, não faz o menor sentido uma apresentação de cisne. Não faz, mas ninguém está falando isso. É como você vai falar, tipo, eu não sei, eu não faço ideia de o que faria o Oscar ficar tão inventivo. Mas hoje em dia a gente tem um monte de, a gente tem um monte de ferramenta de inovação, de tecnologia, de estudo de consumidor, a gente tem um monte de ferramenta disso. Mas tem que ver se eles querem isso, é uma premiação, gente. Mas, Dani, é isso que eu estou falando. Eles já tiraram a premiação das pessoas, tipo, antes tinha a premiação de técnica que era junto com a cerimônia, tinha a premiação de grandes homenageados lá da noite que era junto. Você acha que o formato que tá tá ideal? É perfeito. Não, não é perfeito, eu estou falando que eu não sei o que fazer pra melhorar. Não tem muito o que fazer. Pode encurtar. Lógico que tem, sempre tem, sempre dá pra melhorar. É o que eu falei, hoje a gente tem um monte de ferramenta, a audiência tá caindo, sabe, já tá começando, mostra já esse tipo de problema. Mas tem que ver também se o rendimento dos anunciantes tá caindo. Porque se ele não tiver, grande bosta que a audiência cair. Pelo contrário, você faz nichado hoje em dia, o futuro do mundo não é coisa grandiosa pra muita gente, é coisa nichada. Aí você vai ter um público que gosta daquele determinado tipo de filme e vai ter uma premiação do Oscar, entendeu? E aí o Oscar pra ter resultado ele vai calcar nas discussões políticas, entendeu? E calcar em debates. gente, mas sério, eu tenho saudade dos blockbusters, entendeu? Senhor dos Anéis, Titanic... Eu também tenho saudade de blockbuster bom. Se fizessem bom, e eles iam estar no Oscar. Na boa, Mulher Maravilha merecia ser indicado muito mais que Lady Bird, que não. Não, eu acho que não. Eu acho também. Eu também acho. Eu também acho. Não, é pra tanto. Eu também acho. É um filme sobre super-heróis que é um gênero totalmente ignorado pela academia. É um filme dirigido por uma mulher. É um filme sobre uma super-heroína mulher. Eu também acho. É um filme que, tudo bem, ele tem um péssimo... Inclusive, ele tem mais apelo político do que Lady Bird também. Muito mais. Muito mais. É um filme bem feito, é um filme de qualidade, é um filme que tem orçamento, é um filme que teve bilheteria, é um filme que hypou na boca do povo, entendeu? Que ganhou o espaço que ganhou, como o Pantera Negra também. Desculpa, Lady Bird é uma bosta, é mais um filme sobre menininha, adolescente, revoltada, que quer ir contra o que os pais esperam dela. E ela tem todos os clichês do mundo. Obrigado, Tata. A melhor amiga não é a gostosa, ela fica amiga da gostosa e a melhor amiga desconhece ela. Ela namora o cara, que é popular do colégio. Ela tem ou um piercing, ou um cabelo pintado, ou os dois, entendeu? Ela vai totalmente contra o que o pai dela, e o que os pais esperam. Ela sonha com uma faculdade que ela nunca vai conseguir passar, ou que os pais não vão aprovar, ou não vai ter dinheiro. Meu, é uma enxurrada, uma enxurrada de clichê. É um dos piores filmes que eu assisti e que poderia ter sido reconhecido por um Oscar, entendeu? Então, assim, não, não, tá errado. As escolhas estão erradas, a forma tá errada, tá errado. O Oscar tá chato, ponto. Não é mais legal. Bom, enfim, eu não sei se Mulher Maravilha, mas, por exemplo, eu acho que Pantera Negra é um filme que tem potencial, ele pode, em 2019, tá sendo indicado. Tem, comentei ontem numa live que a gente fez aqui, se você quisesse uma mulher, uma mulher que dirigiu um bom filme em 2017, e que mereceria ter sido indicada ao Oscar, ela se chama Sofia Coppola por um estranho que nós amamos. Isso. Em termos de direção artística, ela cria uma atenção incrível sem mostrar a guerra por trás de toda a história do filme. É um filme com um puta elenco, Nicole Kidman, né, e o Colin Farrell. Colin Farrell. Isso, tipo, tem um puta elenco, incrível, a história é bacana, é um reboot de um filme de sucesso, saca? A fotografia é linda do filme, então vocês querem um filme bacana pra, tipo, indicar uma mulher? Na boa, Sofia Coppola aqui. Hello, né, quem é que tá gering, tipo, na fila do pão com Sofia Coppola, Eu concordo, eu concordo, Tata, eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar em filmes muito fodas que não tiveram nem indicação, a gente vai achar um monte e sempre vai ser assim, e não acho que o Oscar também tem que ser levado como a ferro e fogo, como o definidor dos grandes filmes, é óbvio que não. Eu acho que não, o Mãe não entrou e o Dahanara Nova fez um excelente trabalho como diretor. Isso, eu sempre, eu também acho, tipo, o próprio Blade Runner, todo mundo fala que ele podia ter ganhado outras indicações, ou enfim. Com certeza, e desculpa, a forma d'água levar em cima de Dunkirk, gente, não faz o menor sentido. Então, eu acho que essas coisas, ok, são debates que sempre vão ter, e isso é uma coisa que sempre, tipo, sempre vai acontecer e não dá pra querer que seja super justo, porque não vai ser, nada nesse mundo é justo, no fim das contas. Eu sei, eu quero comentar o seguinte, é que faltam os filmes que são blockbusters, faltam os filmes que são grandes, porque eles só colocam essas porras chatas que ninguém se importa. Mas aí eu não acho que a culpa é do Oscar, eu acho que a culpa é dos blockbusters que são ruins, sabe? Não é, não são todos ruins. Claro que não, você acabou de falar de Blade Runner, você acabou de falar de Dunkirk, que são um puta, Blade Runner não fez tanto, o Mulher Maravilha, eu não concordo que ele deveria ser indicado, eu acho que não é um filme que deveria ser indicado. Eu espero que Pantera Negra tenha algum tipo de indicação ou sobreviva até lá, e aí é muito isso, sobreviver no sentido de, na memória das pessoas que vão pegar o livretinho que o Rafa falou, pra votar, porque às vezes as pessoas pegam, que votam, pegam lá o livretinho e falam assim, nossa, vou votar nesse aqui, nesse aqui, porque acabei de ver e adorei, entendeu? E não tá na memória deles, porque filme bom é o que sobrevive, e aí filme que foi lançado antes, muito antes do Oscar, precisa sobreviver na mente das pessoas, mas o fato aqui, sabe tipo, eu acho que assim, no fim das contas, você precisa de blockbusters bons, se a gente tivesse tido Jumanji bom, por exemplo, ele poderia ter tido uma indicação, só que ele não, né? Mas Mulher Maravilha é bom, Dani, Mulher Maravilha é bom, mas não é ótimo, entendeu? Ele é melhor, ele é melhor do que Lady Bird, cara. Não sei se é melhor não, pra mim eu não sei se é melhor, ele é melhor, mas tem que, mas essa é a questão. Agora eu ia fazer uma pergunta pra vocês, vocês acham que acabou aquela era de filmes que levam vários prêmios, porque olha só, o último grande filme assim, que levou tipo 11 prêmios, dominou a premiação, foi Senhor dos Anéis em 2004, que levou 11 prêmios. A gente tem Titanic, né, que levou 11, tem Ben Hur, que levou 11, tem Senhor dos Anéis, que levou 11, e tipo, depois disso tem os com 10 e tal, mas de 2, 3 anos pra cá, a gente tem visto uma pulverização dos prêmios muito maior. Hoje o maior vitorioso que a gente pode dizer foi justamente a Forma da Água, que levou 3 prêmios, 4 prêmios aí, incluindo Direção e Melhor Filme. Eu acho que os filmes mais recentes que tiveram assim um pouco mais, levaram mais Oscars, foi o Mad Max, que levou um monte de técnico, foram 6, se eu não me engano, e o La La Land, que levou acho que 6 também, ano passado. Mas essa era de 10, 11, eu acho que chegou ao fim, né, talvez seja mais difícil. Acabou porque você tem que fazer média com todo mundo, tem que fazer, acho que os filmes, não sei se porque, a maioria dos filmes que são indicados ao Oscar não são grandes produções também, são geralmente filmes de baixo orçamento, coisa e tal, e aí você acaba tendo que agradar todo mundo, tem que agradar as mulheres, os negros, os gays, os homens, os periquitos, os papagaios, então, pra todo mundo ficar feliz e não correr, que não é Deus, o Oscar, esqueceu, aconteceu, aconteceu, então, assim, ao invés de dar 10 pra 1, igual acontecia antigamente, você dá 1 pra cada, e ali, né, 1 leva 3, leva 4, pra dizer que o grande vencedor da noite, e tá bom. É, eu acho que como a questão da eleição, não sei se teve alguma mudança de regra, pode ser que tenha tido alguma mudança de regra no cálculo, eu acho que teve sim, alguma recente, porque assim, quando as pessoas votam já no final, tipo, tem 9 filmes indicados ao Oscar, eu vou votar lá tem que ganhar, eu não voto, tipo, voto nesse pronto, é, eu voto, ah, pra mim, tem, tem, você bota ele por ordem de preferência, 5, né, você escolhe 5 por ordem de preferência, você entende que, aqueles filmes que tiverem muito, sabe aqueles filmes que estão, tem tipo assim, tem o ame ou odeie, o filme que fica mais em, o filme que fica em mais segundo lugar, acaba ganhando de quem foi mais amado ou odiado, isso, é, então assim, um filme que agrada um pouquinho de todo mundo, e tá em segundo, terceiro lugar, na lista das pessoas, ele tende a ganhar, com muito, tem muito mais chance de ganhar, do que aquele que tem o ame ou odeie, entendeu, sabe aquele filme que tipo, que eu acho que é o que foi que aconteceu com a forma da água, provavelmente, provavelmente muita gente votou em um, muita gente votou em outro, e aí ficou pendendo, deixa eu dar só um exemplo, vamos supor que a gente tem 10 votos, e aí a forma da água, por exemplo, ganhou 5 votos 1, e 5 votos 5, sei lá, foi nota 1 e nota 5 que deram para a forma da água, então tipo, a gente tem aí um pico, né, uns amaram, outros odiaram, agora vem daí, todo mundo colocou em segundo lugar um outro, é, 3 anúncios, ficou com 7 e com 2, por exemplo, ele é capaz de subir, entendeu, ele ganha mais pontos na somatória final, porque tipo, você entende, nessa mudança de regras, você acha que tem até mais vitórias de filmes mornos, ou seja, que não agradaram necessariamente a todo mundo, mas também não desagradaram tanto, entendeu, então sei lá, Blade Runner, por exemplo, é um filme que, enfim, ele não foi indicado, mas por exemplo, o Dunkirk, o Dunkirk é um caso muito claro, ele é um filme que tem, ame ou odeie, tem gente que deu nota 5 para ele, tem gente que deu nota 2 e meio, porque acho que ele é meio ruimzinho, e na verdade não é tão bom quanto estão pintando, e tem gente que acha maravilhoso, perfeito, o melhor filme do mundo, então você entende que tipo, isso já faz com que ele não consiga ganhar, porque vai ter muita gente votando ele lá embaixo, essa mudança eu acho que causa essa coisa de, não ter mais filmes com 11, a não ser que ele seja incrivelmente maravilhoso, e todo mundo goste, entendeu, entendi, então eu acho que tem isso, aquele negócio fantástico assim, que ano passado, muita gente achava que La La Land, tinha 14 indicações, que ia ser o grande filme da noite, porque homenageava Hollywood, falava sobre os sonhos, coisa e tal, e assim, levou seus 6 Oscars, mas foi longe de ser, aquele grande fenômeno, que algumas pessoas, esperavam que fosse ser, e esse ano, a questão para mim, da forma da água ter levado, como melhor filme, é porque ele foi muito mais, essa coisa que o Dani falou, do filme Morno, o filme que fica ali em segundo, terceiro lugar na lista de todo mundo, do que 1, 3 anúncios, que muita gente gostou, teve muita gente, que não gostou do filme, e aí acaba, na hora da média final, deu ruim. Mas tem uma outra coisa, que eu acho que influi muito, e aí entra a questão política, entendeu, por exemplo, muitos analistas, que falam, que estava tudo pendendo, para o ano passado, para o La La Land ganhar, e aí, o que aconteceu, nesse meio tempo, que estava todo mundo falando, nossa, La La Land vai ganhar, aconteceu, que começou a ter ainda mais, problemas políticos, nos Estados Unidos, por conta do governo do Trump, daquelas manifestações, de pessoas brancas, que saíram, tipo, oh meu Deus, lá, e sabe, tipo, e aí aquelas brigas, e tudo mais, e o Trump, meio que, quase que defendendo, pessoas que estão, quase que ressurgindo, com a Ku Klux Klan, em poucas palavras, meio chulas aqui, não é bem assim, mas enfim, e aí, tipo, rolou tudo isso, aí as pessoas que vão votar, elas pensam muito, na questão política, e falam, porra, precisa dar o Oscar, para um filme, que mostra um cara negro, da periferia, entendeu, eu preciso votar nesse filme. O cara nem viu o filme, pode ser. Eu estava conversando, eu estava conversando isso, com os amigos, essa semana, né, que a gente teve o Moonlight, levando o ano passado, quando tudo pendia, para que a Clara Lendis levasse, né, e a gente teve também, a vitória, de 12 anos de escravidão, e assim, 12 anos de escravidão, venceu, num ano seguinte, que teve a polêmica, do Oscar So White, então, o filme, que é protagonizado por negros, que fala da escravatura, não sei o que, levou o Oscar de melhor filme, no ano passado, a gente tinha, o filme que era, o musical, Enaltecendo Hollywood, protagonizado pelos brancos, cantores e dançarinos, e a gente tinha o filme, que era dirigido por negros, protagonizado por negros, falava que o protagonista, era homossexual, e aí, entra toda essa questão, que o Dani falou, do cenário político, que mudou, de uma forma absurda, né, essa coisa do muro, da segregação, e aí, acabou gerando esse movimento, porque, eu realmente acho, que La La Land, se não tivesse tido essa virada, La La Land levaria o prêmio, de melhor filme do ano passado. Sim, sim, Eu acho que é bem possível, e o A Forma da Água, ele tem essa coisa, de homenagear o cinema, entendeu, pensando na forma da água, ele tem essa coisa, de homenagear o cinema, clássico, que Hollywood adora, ele tem, uma protagonista muda, e mulher, com protagonistas, que são, uma mulher negra, um cara gay, e um russo, né, um espião russo, comunista, então, tipo, não sei se isso, é um ponto positivo ou não, mas enfim, mas, e ainda, uma criatura aquática, que é da Amazônia, né, então, também existe, e o filme ainda é dirigido, por um mexicano, então, provavelmente, isso, isso pendeu, para as pessoas, gostarem do filme, no sentido de falar, pô, é isso, e fora que tem a questão, de que o Guilhermo Del Toro, está ganhando, um prêmio, tem aquela coisa, né, que a gente sempre discute, quando fala de Oscar, não é só baseado, nesse filme, é baseado, na obra do Guilhermo Del Toro, ele fez grandes filmes, nunca ganhou nada, nunca nem foi indicado direito, eu acho que Labirinto do Fauno, deveria, Labirinto do Fauno, é um filme muito melhor, do que esse, vários outros, do Guilhermo Del Toro, são melhores, ou a Colina, ou a Colina Escarlate, eu diria que ele é um pouquinho, apesar de eu não gostar, ele é um pouquinho melhor, do que o Peixe, Splash 2, mas assim, você entende que é tudo isso, que pende, eu acho que é isso, que as pessoas precisam entender, o Oscar não é de qual, é o melhor filme, o próprio Jimmy Kimmel, no seu monólogo, no começo, ele brinca com isso, porque ele pega e fala assim, de melhor atriz, ele fala da Margot Robbie, porque é a primeira indicação dela, depois ele fala da indicação do Timothee, para melhor ator, e depois ele vira para a câmera, e fala assim, e você que está aqui, e que ainda não, está fazendo alguma coisa inédita, no Oscar, sabe, tenha vergonha nessa sua cara, porque tipo, toda categoria tinha alguém, para fazer alguma coisa nova, sabe, ah, ele era o ator mais novo a ser indicado, ela era a primeira, que foi o mais velho, Christopher Plummer, então eles tipo, dá para perceber justamente, essa composição política, que a gente vai vendo, ao longo da premiação, então, bom pessoal, vamos falar então um pouco, pelo menos da premiação em si, dos vencedores e tal, das principais categorias, né, a gente teve já, quebrando a banca aí, né, e muita gente ficando feliz e tal, pela vitória, do Roger Dickens, né, levanta o melhor fotografia, porque depois, de 14 indicações, acho que finalmente, falaram bom, eu virei mais fã desse cara, ele já é tipo, um dos maiores, ou o maior, diretor de fotografia que existe, e consequentemente, mais injustiçado, porque nunca tinha ganhado nada, a informação completa, é que ele ganhou, por Blade Runner 2049, Oscar de melhor fotografia, isso, mas cara, de uma simplicidade, ele agradecendo, falando que faz isso há muito tempo, tipo, agradecendo, agradecendo as pessoas, que trabalham com ele, e aí depois eu vi, a entrevista que ele deu, para a imprensa depois, que a Variety, o Hollywood Reporter, colocam no YouTube, e ele fala, ele fala assim, eu estou feliz, porque isso é bom, para as pessoas que trabalham comigo, tipo, sabe assim, o cara de uma simplicidade, eu já vi entrevista com ele, ele é tipo, ele não, humildão, ele é muito humilde, sabe, ele é muito, e cara, tipo, uma pessoa foda que nem ele, ele é muito foda, assim, ele é muito, muito, muito foda. Acabou, era a Katy Perry dele, finalmente ganhou, finalmente, ele entrou para aquele rosinho, lá do Leonardo DiCaprio, agora só falta a Mia Adams, tadinha, força aí, mas assim, sei lá, eu achei, eu fiquei mais fã dele, entendeu, eu acho que ele, a melhor vitória para mim, a dele e a do Jordan Peele, de roteiro original, né. Ah, gente, para mim, foi o único momento da noite, que eu dei um grito de felicidade, e eu fiquei maravilhada com ele em cima do, naquele palco, com o Oscar na mão, porque assim, era mais do que merecido, tipo, ponto, foi lindo, entendeu, assim, e para mim, foi o único momento marcante desse Oscar, que eu particularmente não vou esquecer, fiquei feliz com o Gary Oldman, levando o melhor ator, mas eu acho que o Daniel Daylius merecia mais. É, não, você está falando do Jordan Peele, né, Tata, que é o momento que você mais gostou, Sim, do Jordan, de o Jordan Peele. e tipo, e é muito legal que ele agradeceu as pessoas que foram, porque eu acho que o Corra, é o único filme que tem aí, que tipo, estava concorrendo, que assim, teve bilheteria boa, por boca a boca, porque as pessoas iam, falavam, esse filme é muito foda, vai ver, esse filme é muito foda, vai ver, esse filme é muito foda, vai ver. É só vamos dar a informação completa, porque a gente pulou de um Oscar para outro, a gente está falando da vitória de Corra, com o roteiro original, que o Jordan Peele subiu lá, e tal, foi o primeiro negro, né, levar a estatueta. Primeiro homem negro a ganhar um Oscar, por roteiro original, porque adaptado já teve. Então, eu acho que tem duas, duas coisas interessantes aqui, que é a primeira, o Jordan Peele, ele vence merecidamente, porque o filme é um primor no seu roteiro, eu adorei, Corra, sempre falei que era, que era meu favorito, para levar tudo que pudesse, eu daria uma dor. Também acho, e merecia, sim, sim. Agora, na parte de fotografia, algumas pessoas podem dizer assim, ah, o Dickens, ele está levando pelo conjunto da obra, é também, mas o trabalho que ele fez de fotografia em Blade Runner, é um trabalho merecido de Oscar também. e tipo, dos que estão concorrendo, nenhum merecia tanto quanto ele, entendeu? Só pelo trabalho, e ainda mais pela injustiça, entre aspas, de não ter, dele não ter ganhado nada antes. A gente teve na categoria de som, mixagem, edição, né, a tradição também do Oscar, que é dar o prêmio para um filme de guerra, então, Dunkirk acabou levando os dois. Há divergências, eu não tenho conhecimento técnico profundo, mas tem muita gente que diz que, pelo menos em mixagem, Baby Driver, né, em Ritmo de Fuga, deveria ter ganhado, merecia muito mais que Dunkirk. Eu acho que eu concordo também, mas é aquela coisa, na hora de votar, a galera, tipo, sabe assim, tipo, é todo mundo que vota, e aí eles, e o Dunkirk tem um trabalho de som interessante, né, mesmo que ele não seja necessariamente o melhor, e ele chama atenção, tipo, ninguém vê Baby Driver e fala assim, meu Deus, que trabalho de som, você fala, nossa, que filme foda, por todo o conjunto. Exato. O Dunkirk não, é um filme que você sai dele e fala, mano, o som desse filme é fora do comum. Não, gente, na primeira cena, você se sente no meio da guerra, e você, tipo, abaixa na cadeira por causa dos tiros, pompo. Exato. Sim, verdade. Não foi injusto, mesmo que tenha as suas divergências. e agora, eu quero ter uma perspectiva. se eu fornecer, que todos os noministas, os noministas, em cada categoria, estão comigo em esta sala, os atores, Meryl, se você fizer, todos os outros, vamos, os filmadores, os produtores, os direitos, os escritores, os cinematógrafos, os composadores, os songwriters, os designers. Come on. Ms. Boydman. Ok, look around, everybody, look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need finance. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office in a couple days, or you can come to ours, whichever suits you best, and we'll tell you all about them. I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen, inclusion rider. Agora, Edu, destila sua raiva aí sobre a canção, né? Porque hoje a gente já tá falando de som mesmo e tal, então vamos pra essa edição. qual que foi seu ódio, sua revolta? Daniel Lemos, Cury, Rafael Arinelli, Tatá. Fala, amor. Não é possível, não é possível que a academia tenha premiado Remember Me ao invés de This Is Me, que é uma canção incrível, empoderadora, de aceitação, de inclusão. Ela toca no filme, aliás, o rei do show, filme injustiçado, filme maravilhoso, que as pessoas falaram assim, ai, é flop, já tá com mais de quase 400 milhões no mundo, não vejo flop, cadê o flop Brasil? Oito semanas em primeiro lugar, trilha sonora, oito semanas em primeiro lugar, no Reino Unido, seis semanas em primeiro lugar, na Billboard, nos Estados Unidos, depois da apresentação da Keala Settle, This Is Me voltou para o topo da Hot 100, da Billboard, então não vejo flop, né? A música é muito fantástica, ela toca no filme, ela tem o contexto, Remember Me, vamos combinar, é legal, é bonitinho, você chora quando você tá vendo o filme, mas saiu do filme e você esqueceu, você não vai botar no seu Spotify, você não vai botar no seu Deezer, no seu Apple Music, você não vai ouvir essa música. Eu, eu, tá no meu... Edu, Edu, amor, respira, deixa eu te falar, tem uma coisa só, tem uma coisa só para te rebater, amor, você esqueceu nessa tua frase linda, eu amei esse momento de devoção, de desabafo, de amor, de verdadeira paixão pela trilha sonora como um todo de um filme que eu também compartilho desse sentimento porque eu gostei pra caramba, chorei que nem um bebê no final, eu só queria deixar registrado aqui que eu vi O Rei do Show sete vezes no cinema. Sim, lindo, lindo, queria que todo mundo fosse para o cinema sete vezes para ver qualquer filme, mas você esqueceu de uma coisa, amor, nessa tua frase, Disney. Sim, com certeza, até porque assim, eu penso de que forma, Tatá, tipo, a gente tinha O Rei do Show concorrendo apenas uma categoria, um musical concorrendo na categoria de canção original e assim, não rolou. E assim, eu ainda acho as outras canções, por exemplo, Mike River, do Mudbound, cara, que canção incrível, que canção incrível, que letra incrível, que interpretação maravilhosa da Mary J. Blige, né, o Something, o Starting for Something do Marshall também, eu acho maravilhosa, sabe, não é só por causa do This Is Me não, que tipo, é minha favorita desde o dia que eu assisti o filme em 18 de dezembro, eu assisti o filme pela primeira vez, e assim, a trilha entrou na minha vida e ela continua até hoje, mas assim, eu acho, todas as outras canções eram melhores que Remember Me, eu entendo, eu entendo o fator Disney, entendo o fator Disney, tá lá. Mas é a previsão. Eu amo La La Land, defendo esse filme que as pessoas ficam falando que é qualquer coisa, eu amo La La Land, mas, City of Stars não era a melhor canção do ano passado, ganhou. Nem a pau era. Não, a outra do La La Land do começo era muito melhor. A própria canção que ganhou do 007 em 2016 em cima de Till It Happens To You, lembra da Lady Gaga? Exato, também. Eu acho que entra duas questões, vai só pra... A primeira é, o rei do show, eu sei que tem muita gente que adorou o filme e tal, mas com a grande crítica e com muita gente, não pegou tanto. Eu particularmente acho que ele tem vários problemas, não acho que ele é um filme de roteiro e tal. Sim, 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 tem. Então, eu acho que tem isso, então, tipo, quando a qualidade do filme tem suas questões duvidosas, existe uma tendência, não necessariamente, pode ser que o filme seja péssimo, tipo, teve o Esquadrão Suicida ganhou maquiagem, né? Maquiagem, sim. Enfim, mas, tipo, assim, geralmente tem uma tendência de que ele não ganhe nenhum Oscar e tal, ou não consiga ganhar. E eu acho que um argumento que muita gente usou em relação ao Remember Me é que ele é muito associado ao filme. Eu acho que o This Is Me é uma música muito legal, é uma música muito boa, mas ela é, tipo, uma música pra eu ouvir, entendeu? E tem muita questão da música vinculada ao filme. Então, se você ouve o Remember Me, você lembra do Viva, Vida é uma Festa, entendeu? Você associa o personagem, você resgata o sentimento que o filme todo traz, diferente do This Is Me, que é um momento específico. Eu discordo, porque o Remember Me toca 72 vezes ao longo do filme. Toca a versão dance, forró, folk, shoot dance, rap, iron beat. Remix do Alok. Ele toca a versão que vale. Exatamente, toca a versão e entra até lá, e entra até aquele samplezinho, aviões do forró, e toca. Entendeu? Não, não, gente, eu preciso dizer só uma coisa, eu por mim votava no Surf Jam Stevens lá, que pra mim a melhor música era essa, mas eu já sabia que não ia ganhar. também é muito gostosa, muito boa, muito gostosa essa música. O Rafa ficou até mudo. É que eu acho assim, essa categoria, ela já é, assim, é uma categoria de canção feita pra que seja voltada numa premiação de cinema. Eu acho que aí já tem uma coisa, sabe, no mínimo... É pras pessoas ganharem o EGOT, sabe o EGOT? que é o Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Pra pessoa conseguir ganhar tudo, ela precisa ser cantora, a maioria, né, e tá em musicais pra ganhar Tony, e no cinema ela vai ganhar por canção, e aí ela consegue o Emmy e o... Porque eu acho que essa é uma categoria muito problemática, porque você tem realmente isso, você tem um histórico de, sabe, se não for tipo uma canção muito emblemática, uma coisa, sabe, tipo, que tem uma grande distribuidora, produtora por trás e tal, esses exemplos que a gente deu, tipo, da Lady Gaga em 2016, ano passado quando a gente teve La La Land, tivemos também já a Disney quando levou Let It Go com Frozen e tal, que foram os mesmos compositores do livro. Então, eu acho que é uma categoria muito problemática essa, entendeu, pro Oscar. Não, eu não acho que é problemática, eu acho que a grande questão é o que merece melhor canção. É, então, é muito relativo, é a questão que tem a ver com a história, é a canção que simplesmente é a mais foda de todas, é a canção com mais gritaria, tipo, com as mulherada, ou é a mais tranquilo? Eu vou te dar o argumento definitivo porque que levou Remember Me, porque, meu, provavelmente os caras não sabiam votar e o filho tava em casa lá, Remember Me, Remember Me, votaram, sabe, ou teve confusão, sabe, tipo, sabe, tipo assim, ah, é me, me o que, ah, deve ser Remember Me. É, eu duvido, duvido que tem criança que fica cantando Remember Me, Let It Go, você ouve as crianças cantar até hoje, até hoje, até hoje. Edu, não compara Frozen com Viva, Frozen é um filme infantil, Viva é filme pra adulto, exatamente, filho da puta que chorou no cinema, desculpa o palavrão, foi adulto, a criança só não entendeu porra nenhuma do que tava acontecendo, é óbvio que eles não vão cantar Remember Me, e vai toda aquela criançada insuportável deixe estar, deixe estar, ah, pra puta que pariu, sim, não, eu concordo, Viva é pra adulto, não é pra criança. Eu gostei muito, eu gostei muito de Viva, tanto que em animação eu tava torcendo pra Viva, porque de todas as animações eu acho que é a mais bonita, com a mensagem mais legal, entendeu, que tudo, tudo casa direitinho, inclusive o momento do Remember Me no final do filme encaixa muito, mas em canção original eu fiquei puto, eu fiquei puto, eu joguei, eu quase joguei o notebook no chão na hora, porque eu estava muito puto, real, oficial, mas o que importa é que This Is Me é campeã no meu coração, campeã no chat, tamo aí, vem peça na broda, é isso aí, é isso aí. Agora, vocês acham que, por exemplo, a gente teve também uma certa polêmica aí, quando a gente fala de melhor documentário, porque os dois grandes favoritos era o da Vardá, né, que era o Visage Village, e a gente tinha também o Último Homem de Alepo, né, que também era um documentário forte e tal, dois documentários completamente distintos, né, porque a Vardá veio com um discurso muito mais romântico, muito mais reflexivo ali e tal, e no Último Homem de Alepo tinha uma questão muito mais política, muito mais pesada e tal, e no fim não ganhou nenhum dos dois favoritos, quem levou foi Ícaro, que é um original Netflix. Pode ser isso. Pode ser isso. O Ícaro tá na Netflix, todo mundo viu, daí todo mundo votou nele, porque a galera não vê. Mas o Ícaro é muito foda, é um documentário gigante, mas é um documentário muito, muito bom. Eu confesso que eu tava postando, eu tava postando no Face's Places, né, Visage Village, 50 nomes pro mesmo filme, eu, sacaceta, mas os Últimos Homem de Alepo, eu não tava postando tanto, porque ano passado o Capacete Brancos ganhou, né, e é praticamente a mesma temática, a mesma coisa, mas eu confesso que eu também fiquei meio passado assim, com o Face's Places não ganhando, mas eu vi o Ícaro, eu assim, eu não sou uma pessoa que eu curto muito documentários, mas eu achei um puta de um documentário, achei muito foda real. Então, é isso que, é outro argumento, né, ah, estamos falando de um original Netflix, pronto, a Netflix agora tem um Oscar quebrando a barreira por ser um streaming. teve por curtas, né, por curtas, mas ela tá melhorando isso, eu acho que eles pelo menos, enfim, é muito louco, porque tem muito produtor de Hollywood que ficou meio puto, porque eles não gostam da Netflix, porque eles não, por quê? Porque a Netflix não joga o jogo, entendeu? Esse jogo de lançar não sei de que jeito, e nananã. Mas o fato de ter dado um Oscar pra ela pode ser parte do jogo, também, né, então, é, pode, é, também, sim. A gente percebe nas nossas discussões de Oscar que nenhum a gente, tipo, existem prêmios que a gente fala, não, olha, esse daqui foi merecido, mas a palavra merecido, sabe, nela quase nunca é implementada nas categorias, se a gente falar, ah, esse aqui ganhou, não, mas veja bem, é Disney, mas veja bem esse daqui, ó, esse aqui, então, o irmão do produtor é muito amigo. Você tá vendo como o Oscar tá chato, amigo? Você tá vendo? Vamos fazer um Oscar com os nossos veículos, vamos fazer uma grande disputação, vamos juntar todos os nossos veículos e lançar o Oscar dos amigos da empresa, que realmente possa se divertir. A gente vai respeitar os amiguinhos que gostarem do Splash 2, tá tudo bem. Tudo bem, exatamente. tá chato, gente, tá muito chato, tá muito político, acabou a festa, entendeu? Mas a gente vai continuar assistindo, também, e que nem ver o Walking Dead, cada episódio tá mais merda, mas a gente continua assistindo, porque brasileiro não desiste nunca, e a gente não desiste do entretenimento, da arte, da sétima arte, e do que vocês mais quiserem chamar, entendeu? É isso aí. Bom, partindo aqui pra roteiro, né, original, adaptado, então a gente já comentou aqui, né, do Corra, que levou o original, que foi uma das premiações que a gente mais curtiu, justamente por ser um filme de gênero, por ser um filme de um cara negro, por ser um filme que, sabe, que tinha todo um ar, de que poderia levar até mais coisas, né, pela qualidade dele, o discurso tão inovador, então a gente ficou feliz pelo conjunto da obra que Corra representa, mas em roteiro adaptado a gente teve Me Chame Pelo Seu Nome, que também foi um prêmio merecido, eu acho, esse foi um dos mais merecidos, é um dos que mais estavam claros, todo mundo sabia que ele ia ganhar, porque não tinha muito, e ficou o único prêmio para Me Chame Pelo Seu Nome e tal, e foi o cara, no fim das contas, é o cara mais velho a ganhar um Oscar, né, e ele só não é o mais velho a ser indicado, porque a Agnes Varda é oito meses mais velha, é uma coisa assim, ela é oito meses mais velha que ele, se ela tivesse ganhado, ela seria a pessoa mais velha a ganhar um Oscar, mas como ela não ganhou, é o James Ivory, que é o mais velho a ganhar um Oscar. Continuando aqui, outro vencedor interessante que a gente teve na noite, foi filme de língua estrangeira, né, tivemos uma mulher fantástica, um filme chileno, levando a estatueta, fugindo um pouco aí das tradições de darem o prêmio para filmes europeus, né, e é legal a gente ter visto um filme aqui do Chile levar esse prêmio, e fazer todo um discurso também, né, falando sobre o país e tal, então eu achei muito bacana isso. Deus é top, porque eu acho uma mulher fantástica muito, muito bom, real oficial. E a Daniela Veiga, cara, que descoberta, que descoberta a Daniela Veiga. Muito boa mesmo, Tem gente, eu não vi ainda, tem gente já falando da possibilidade dela começar a ter carreira internacional, inclusive, né, do tipo, começar a fazer filmes americanos e tal, mas eu só ouvi falar bem do filme e, assim, e é icônico isso, né, você dá prêmio para um filme que mostra uma personagem trans e tudo mais, e é sempre bom também, filmes sul-americanos, filmes daqui da vizinhança, eu até coloquei nos stories, né. somos bairristas, né, pelo amor de Deus. Não, tipo, eu até coloquei nos stories, não, que bom, é sempre bom o vizinho ganhar, e depois eu falei, eu sei que no Chile não é vizinho, mesmo, literalmente, porque não traz bandeira, mas tudo bem, é tipo, é aqui perto, tá tudo bem, sabe, não é alguém a xingar, gente. Gente, ator e atriz coadjuvante, algum problema, tivemos Sam Rockwell, né, Alison Janney, levando por Eutônia, eu não vi Eutônia, mas eu não sei se... Amo, amo, amo Antônia Carreiro, acho esse filme maravilhoso, acho muito bom Antônia Carreiro, inclusive a Alison Janney, tá muito boa, ela não era a minha favorita, tenho que confessar, ela tava me agredindo nesse momento, mas minha favorita era a Laura Metcalf, ela era a minha favorita, porque eu gosto muito do que ela faz em Lady Bird, acho que ela, ela pega uma personagem, que poderia ser só uma personagem chata, e é uma personagem com várias nuances, várias dimensões, e eu gosto muito de verdade da... Não, mas óbvio, Edu, eu defendo ela na minha crítica, inclusive, eu falei que a melhor coisa de Lady Bird foi ela, porque o filme poderia ser da mãe, não da filha, a personagem dela realmente é bem escrita, é bem legal, são os momentos mais interessantes, é a única coisa de Lady Bird que eu defendo, e eu concordo com você, eu também teria ficado muito feliz se ela tivesse ganho o Oscar de veratriz. Gente, mas vocês não acham que a Leslie, tudo bem que eu acho que as concorrências, você estava forte aqui, né? Tirando a Octavia Spencer... A única, Dani, exatamente, porque a Octavia Spencer estava indicada por ser a Octavia Spencer, porque ela está fazendo a mesma personagem em todos os filmes, apenas eu amo a Octavia Spencer, amo ela de paixão, amo ela de paixão, eu disse isso para ela quando ela esteve aqui no Rio, para a cabana, mas assim, ela não está fazendo nada diferente, é a mesma coisa. O melhor filme, a melhor atuação dela é o do Ryan Coogler lá, que ele sabe como chama, o primeiro filme do Ryan Coogler, é a melhor atuação dela, Fruitvale Station, é a melhor, mas assim, tirando ela, eu acho que todas mereciam, e para mim, a Leslie Manville está fenomenal no Trama Fantasma, apesar de eu não ser putinho do filme, porque tem muita gente que está putinho do filme, tipo, meu Deus, o Trama Fantasma é o melhor filme do mundo, eu gostei muito. Acho esse filme insuportável, Paz. Não, eu gostei até. Tchau, gente, adorei conhecer vocês, deixe seu coração, a gente vai gravar daqui a um ano, tá? Você está em outro estado, se não sei apanhar agora. Não, não, tipo, eu não, eu não, eu não pirei, mas eu gostei muito do filme, é, mas eu achei que, acho que ela merecia muito, a Leslie Manville, mas acho que, acho que já estava muito dado, tipo, estava todo mundo falando que ia ser da Alison Janney, é tipo, sabe assim, é um filme que foi, parece que ele foi feito. Eles podiam ter surpreendido a gente, mas não, vou mudar para todo mundo estar esperando bem a Oscar. É, mas assim, ela está fantástica, né, cara, ela está muito boa, e o roteirista mesmo falou que escreveu o papel pensando nela, né, a mãe abusadora, que joga uma faca na filha, cara, é genial, é muito foda. E o periquito, tem o periquito ainda, né, lá no, no ombro dela, lá enchendo o saco dela, é muito minha foda. E o Oscar vai para... E no caso do Sam Rockwell, foi também bem dado? Na minha opinião, ninguém está melhor do que ele, dentre esses indicados aí. Tipo, ninguém. Tudo bem, eu não vi o Projeto Flórida ainda, está aqui para eu ver. Olha, Dani, para mim, Projeto Flórida, de verdade, é o grande injustiçado dessa premiação, porque ele merecia ter se indicado a mais categorias, podia estar indicado a melhor filme, assim como o Eutônia também podia estar em melhor filme no lugar de, numa nação. Podia mesmo. Eu acho bem qualquer coisa, acho bem telefilme da BBC, mas assim, o Willem Dafoe, a gente está acostumado a ver ele sempre treslocado, né, sempre over. E em Projeto Flórida, ele está natural, ele está humano. Isso me chamou muito a atenção. Eu vi o Projeto Flórida de novo na semana passada, e eu gostei do filme ainda mais, sabe, do que eu já tinha gostado. E ele bota muito coração no filme, sabe, muito, muito coração. O que eu menos gosto desses indicados, acredita se quiser, é o Richard Dankson, porque eu não acho nada... Nada demais, nada demais. nem o personagem, nem a atuação, né. E vamos... E até porque o texto, não dá, tipo, poderia focar um pouco na questão da homossexualidade dele, né, coisa e tal, mas o texto não faz nada disso. Só mostra ele lá comendo torta, toda hora, vai lá comendo torta, passando vergonha, fazendo os desenhos lá, o homem falando, dá uma merda isso, hoje em dia a gente usa Photoshop, né, para de desenhar na mão. E vamos combinar, o Christopher Plummer só foi indicado porque ele substitui o Kevin Spacey em três dias que ele ganhou. Pronto. Ah, vamos dar um prêmio aqui. É, foi só pra dizer, olha Kevin Spacey, olha que você perdeu. Até porque a galera que tinha visto a versão do Todo Dinheiro do Mundo com o Kevin Spacey, disse que ele tava pra ser indicado também de qualquer forma, né, então a academia deu um tapinha com luva de pelica na cara do Kevin Spacey, falou, você tá enterrado e ó aqui, Christopher Plummer, filmou em nove dias e é nóis, entendeu? Isso, exatamente. Mas o Sam Rockwell é um monstro, né, no filme, ele é um monstro, assim, ele é maravilhoso, assim, ele é incrível. Eu fiquei, o Sam Rockwell, eu vi o filme três vezes, e assim, toda vez que ele aparecia na tela, eu ficava assim, não acreditando o que esse cara tá fazendo, surreal. E você, você, tipo, gosta dele, odeia ele, e ainda dá risada com ele, né, tipo. Exatamente. É isso, sim. É maravilhoso, por exemplo, assim, aquela cena que a Francis entra na delegacia e chama ele de pedaço de merda, e ele responde, aí o Zelko Ivaneck tá falando, você não pode responder a cada pessoa, chama você de pedaço de merda. É maravilhoso. É. Sempre gostei dele, assim, sempre achei ele um ator muito interessante, sabe, ele faz, eu adoro ele. Ele gosta de fazer uns personagens muito provocativos e tal, né, e assim, por isso também achei que foi um belo prêmio. E aqui, a partir disso, né, tipo, ator, atriz, coadjuvante, melhor ator, melhor atriz, direção e tal, a gente sempre tem uma cota aqui da galerinha de melhor filme, né, porque como que você vai colocar, tipo, sei lá, melhor ator coadjuvante, não vai colocar algum dos indicados a melhor filme que trabalharam, né, ali. Então por isso que eu acho também que o Richard Jenkins estão ali, porque eu também acho a atuação dele muito, assim, na média, não tem nada demais, mas eu acho que ele tá na cota a forma da água, entendeu? Tipo, a forma da água tinha que ter alguém indicado aqui a melhor ator coadjuvante. Pra você ver como os homens estão bosta nesse ano, né? Tipo, nem pra dar atuações boas, porque tudo bem que melhor ator tem bons atores, mas assim, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, é tipo, é uma mais foda que a outra, sabe? Se você não desse prêmio pra Frances e desse pra Margot Robbie, pra Mary Streep ou pra Sally Hawkins, mano, tava todas, não poderia dizer que tava injusto, entendeu? Se desse prêmio pra qualquer uma das de melhor atriz coadjuvante, também, tipo, todas fodas. Agora, ator coadjuvante tá fraco mesmo, tirando o William. Agora eu vou te falar, você falou de melhor ator, melhor atriz. Melhor ator, eu gostei da atuação do Gary Oldman, mas eu lá em cima teria entregado o prêmio pro Daniel Deleuys, porque eu não vi uma atuação melhor do que a dele, cara. Eu achei assim, a atuação que ele faz é muito ansiosa. Você ama e odeia ele em 30 segundos, é insportável. insportável. Você pode não ter gostado do filme, Edu, mas isso tem que concordar, cara, porque o que ele faz com o personagem dele nesse filme é, é tipo, o filme é ele. Se fosse qualquer outro ator, esse filme seria esquecido no momento que você acabasse de assistir ele. Ele tá um monstro, ele domina a tela de uma forma que é magnética, você assistir. Fora que você, tipo, se você não tem no crédito lá, Gary Oldman, você não sabe o que é ele. Peraí, a gente não tava falando do Daniel Deleuys? Ah, tá, perdão. Todo esse elogio foi pro Gary Oldman, cara. Gary Oldman. Cara, Eu vou até o Rio de Janeiro na cara de um ministério. Mas assim, mas assim, não, mas deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, então, já que estou falando do Daniel Deleuys, assim, eu acho, eu acho o Trama Fantasma um porre, eu acho o lá, o Woodcock, o Woodpeck lá, sei lá, eu acho ele o puta do chato do caralho, real, oficial. Mas o Daniel Deleuys é um puta do matô, e assim, quando o Paul Thomas Anderson dá uma liberdade incrível pra ele fazer as coisas, em cena, cara, ele é muito bom, ele é muito bom. A minazinha lá, Vicky Crips, né, Vicky Crips, sei lá, ela é muito ruim, ela é bem ruim. Mas ele não, ele é muito bom, eu não gosto do filme no geral, não gosto da trilha, não gosto da forma que a trama se desenrola, achei um saco de verdade, fiquei muito cansado. Mas o Daniel Deleuys é top, cara, é top, topíssimo, ele é muito bom, ele merecia estar indicado, sim. Olha, eu vou te falar uma cena aqui pra mim. Mas eu acho que tá bem forte aqui, porque eu acho que, assim, eu gostei muito da atuação do Timotê, e eu entendo perfeitamente, e do Caluia também, do Daniel Caluia, meu foda. O meu favorito é o Timotê. Então, mas eu entendo perfeitamente, que a maioria das pessoas olha e fala assim, é só pra, tipo, enaltecer jovens atores, e tipo, espera eles virem de novo aí com outros grandes personagens, entendeu? Mas é, porque... Ah, não, não, não é, não é, Jennifer Lawrence ganhou o Oscar sem merecer, a Emastone ganhou o Oscar sem merecer, então não, não tem essa de, a gente indica os jovenzinhos, não, eles ganham também, não sei porquê, mas eles ganham. Não, mas eu acho que é o pensamento de muita gente, tem muita gente falando assim, ah, não, mas o Timotê ainda vai ter muita chance, e tipo, não sei se vai ter muita chance, vai que ele não pega mais projeto bom. Ah, vai sim, agora tem uma observação, uma observação sobre um filme bom e um filme horrível, ele faz um personagem muito interessante no Lady Bird, que é uma bosta, e quando ele aparece ele rouba a cena, então você vê que ele é um bom ator e ele é versátil, porque ele faz, de um lado, um cara dos anos 80, super artístico, inteligente pra caramba, que tem todo um domínio, tipo, físico, a postura, o personagem dele é complexo, e é introduzido no meio de um possível novo romance, etc, e do outro lado, um adolescente revoltado com o cabelo mal cortado, que só quer comer as menininhas, então tipo, você pega arquétipos completamente distintos, e ele faz um personagem muito interessante, então ele é versátil, ele tem talento, e eu entendo a indicação dele sim, respeito, mas não só por esse filme, mas também pelo lance do, o pouco que ele fez em um Lady Bird. É que o Dani tá tentando analisar a cabeça do associado, que fez a votação, as pessoas vão votar, e eu falo assim, ah não, sei lá, eu acho, mas mano, só pra citar, que o Timothée vai estar no próximo filme do Woody Allen, ele vai protagonizar o próximo filme do Woody Allen, o Array in the New York. derrou a carreira. É, ele vai estar num próximo, num filme que ele vai ser o Henrique V, né, da França lá, do David Michaud, e tem um filme com o Steve Carell, que acho que vai ser uma comédia, uma coisa assim, que também ele vai estar, então, tipo, tem três filmes aí, pro cara, só pra esse ano, pelo jeito, entre esse ano e 2019. Só o meu comentário final sobre o melhor ator, eu acho assim, que a diferença é que a atuação do Gary Oldman, ela é muito mais teatral, e a do Daniel Deleuys, ela é muito mais visceral, entendeu? Ela é real, ela é mais pé no chão, assim, por isso, e eu, eu me identifico mais com esse tipo de atuação do Daniel Deleuys, que traz uma coisa intrínseca, do Gary Oldman, que o Timothée faz. que é o que o Timothée faz. Eles são apaixonados por transformação física. E o Gary Oldman, ele flerta com o, como chama aquele negócio? O overacting. Tem umas horas que, pra virar um overacting, tem aquele everything, que ele é famoso, meme lá, que é isso, é tipo, meu, é muito overacting. A Tatato falou, da questão da maquiagem da academia, ser maravilhada com maquiagem e transformação, pra mim, um ano que eu odeio academia, é o ano que o Leonardo DiCaprio foi indicado pelo Lobo de Wall Street, que ele tá um monstro engolindo tudo, e aí eles dão pro Matthew McConaughey, porque ele fez uma transformação, né, porque foi lá, que eu acho o Dallas Buyers Club, um filme bem, sim. Bem em nota 5, bem em nota 5. O Matthew tá legalzinho, o lá o... Ah, é o Philadelphia 2, né, gente? O homenzinho lá, aquele trouxa, o barbudo lá do 50 Seconds of Mars, sei lá, o já é dileto, o Coringa, ele tá legal, mas assim, naquele ano, o Leonardo DiCaprio estava destruindo o Lobo de Wall Street, ele tava muito acima da galera, sabe? E a academia priorizou a transformação, eles adoram, eles adoram isso, teve a Charlize Theron na época do Monster, eles adoram essa coisa de transformação. É, exato. Ó, posso só fazer um comentário rápido? Diga. Vocês estavam falando de ator coadjuvante ter sido uma categoria fraca, todo mundo esqueceu de uma pessoa chamada Michael Stubach, que não só tá no Me Chame Pelo Seu Nome, como ele está no Splash 2 e no The Post. E ele tá ótimo nos três shows. Ele tá ótimo nos três, mas eu acho que ele merecia uma indicação pelo Me Chame Pelo Seu Nome. Ah, não, também acho. Aquele monólogo é incrível. Aquele monólogo final é incrível, é lindo, eu chorei, meu bebê, meu Deus. Queria que todos os pais fossem daquele jeito, mas enfim, quem sabe um dia a gente chega lá e é lindo, então assim, eu acho que esqueceram ele totalmente no Oscar, porque ele tá em três papéis muito importantes, em três filmes muito legais, e todos os filmes com um super reconhecimento, né? É verdade, tem razão. É, e aquela coisa, não sei se é o mesmo Agent, né? Mas é ele, o Timotê e o Lucas Hedges, que tão, tipo, picotando vários filmes aí. É, sim, sim. Você fala assim, se eu for ator, vou querer contratar esse agente deles aí. Agora, melhor atriz a gente falou aqui, né? Também, da Frances McDowdner, mas e aí, o que vocês acharam? Foi uma boa indicação e tal? Eu confesso que eu ainda não assisti Três Anúncios para um Crime, mas é um filme, pelo que eu li e tal, é um filme bem orquestrado pra uma atuação dela, né? E, assim, das que estavam ali, eu acho que quem fazia a maior frente pra ela era a Sally Hawkins, que acabou também não levando. É, eu acho que ela faz o papel mais complexo. Ela é aquele papel econômico, né? Tipo, ela não, ela tem os momentos de ficar com raiva e tal, mas ela é aquele papel que você vê no olhar, num detalhe e tudo mais. E ela também é uma atriz muito teatral, né? Ela é muito, ela tem um quê de teatro, assim, na atuação dela, muito próprio. Ela faz muito teatro, mas é econômica no papel, ela não é, tipo, por exemplo, a Margot Robbie, eu gostei muito dela no Eltonia, mas ela tá, tipo, grita e faz esse queijo, chora pro juiz, e, né, essa coisa toda, e apanha do marido e tal, essa coisa mais intensa. Ela, eu acho que a Frances McDormand tem aquela atuação bem complexa de um personagem muito bem escrito e muito complexo, inclusive, os personagens de três anos são fenomenais, em termos de formação e tal, de tridimensionalidade. Ela tá semelhante a, tipo, em termos de economia, mais ou menos do que a Meryl Streep tá no The Post. Só que a Meryl Streep não tem uma personagem tão interessante assim no The Post, embora seja muito legal, eu gosto, né, e o The Post não é um filme que marcou tanto, né, ele é só mais um filme de Spielberg, apesar de eu também ter gostado dele, né, mas enfim. Então é muito por isso, assim, eu acho que ela é a mais justa, ela foi a melhor, a melhor indicação, assim, a melhor indicação e a melhor opção pra ganhar mesmo. Eu amo a Frances McDormand no Três Anúncios, eu acho que ela tá incrível, sabe, você vai vendo, assim, a atuação dela algumas vezes muito serena no olhar, algumas vezes muito bruta, né, muito forte, e eu gosto, gosto muito disso. É, a Sally Hawks, cara, eu acho ela fofinha no filme, mas assim, né, não consigo gostar da persona Sally Hawks, isso me atrapalha. Ai, gente, desculpa, mas um filme que tem aquela abertura, aquela introdução de personagem, é meio difícil da gente começar até carisma, né? Ai, gente, ninguém aguenta a mudinha, a mudinha praticante disso, o filho... Não dá. Ninguém aguenta pra gente. Não, 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 tipo, não. A grande história de amor do século. Ah, tá. Ok, tá bom. Nada na fanbase. Nada na fanbase. Coloquem nos comentários pro pessoal em casa o vídeo do Screen Junk que compara a forma d'água com o Splash. Pra vocês verem que o filme foi inteirinho chupinhado e inclusive tem a cena. Vocês viram isso? Não, não vi. Se não viu, a tia manda, a tia vai mandar, porque assim, não, gente, não dá. Esse filme não dá pra engolir. Não dá. Então, vocês veem, ó... Amo o gordinho Del Toro, mas assim... Né? Assim como o Dani falou, eu também gosto muito do que a Margot Robbie faz, né? Afinal, essa mulher leva facada, leva tiro, faz escândalo. Tá lidando com as pessoas mais burras existentes no universo, né? Porque o Tony é a concentração de maior quantidade de personagens burros por metro quadrado. É maravilhoso. Aquele gordinho lá, mano de céu. Nossa, ele é demais. Ele é demais. E assim, a Meryl Streep, cara, acho que se ela lê a lista telefônica... Você dá um Oscar pra ela. Cara, eu tava conversando com os amigos, a gente pode trocar o prêmio de Oscar pra ou Meryl Streep ou Viola Davis, porque qualquer coisa que elas fizerem é topíssimo, entendeu? Mas olha só, a gente tava falando aqui de A Forma da Água, né? E eu também fui dessa linha de que eu não... A gente vai falar sobre A Forma da Água no próximo podcast e tal, os últimos filmes que faltam aqui, né? Da lista dos podcasts que a gente tá fazendo sobre os filmes que concorreram a Melhor Filme, né? No Oscar. Mas eu também não fui esse apaixonado pela Forma da Água e tal. Em compensação, ele foi o grande vencedor da noite, porque inclusive levou, né? Melhor Direção com o Del Toro e Melhor Filme. Eu acho que se fosse pra dar um prêmio significativo pra Forma da Água e tal, como estava se desenhando que isso ia acontecer, eu teria dado, tipo, Melhor Filme pra Forma da Água e aí pega a direção e dá pro Jordan Peele, sabe? Ou faz o oposto, dá Melhor Filme pra Corra... Ah, já deram cenografia, tá bom! É, exato. Tá bom! Entendeu? Exatamente, eu também acho. Foi isso, deram cenografia, tá tudo certo, vai, foda-se, agora... Ah, não! Não dá! Não dá! Não dá! Não me chama pra esse podcast, que eu vou falar mal. Pra quem você teria dado, Tatal, o Melhor Filme? Corra, sem dúvida! E você, você, Edu? Eu teria dado três anúncios sem pestanejar. Eu acho três anúncios um filmão, assim... Aliás, quando eu fiz meu bolão, meu bolão foi tombadíssimo porque eu apostei em três anúncios como o Melhor Filme, né? Tombadíssimo no bolão, mas faz o que fazer o quê, né? Se a academia prefere... presentear o romance da zoofilia, né, Brasil? É que eu acho que o Corra, ele teve uma jornada muito legal de... Sim, isso! No lance do boca a boca, a história em si, a forma como ele tratou o racismo americano, o filme é intenso, é um terror, é um horror, é um suspense, é tudo, assim, então, como obra, como obra, e de novo, voltando a todo o começo da nossa discussão, do lance político, etc, do Oscar, pra mim era ele que deveria ter levado ou Dunkirk, porque eu acho Dunkirk um puta filme, tipo, puta filme. Se Corra tivesse ganho, eu teria ficado muito feliz, porque eu acho... Sim, muito mais do que... Mudinha se apaixona pelo peixe. Ai, gente, mudinha seririqueira, ninguém merece, Brasil. Não, ninguém. Obrigada. Obrigada. Agora, olha só, eu vejo, por exemplo, direção, e tem ali diretores que eu entendo, por exemplo, Christopher Nolan com Dunkirk, ok, Del Toro com A Forma da Água, ok, Paul Thomas Anderson com Trama Fantasma, ok, Jordan Peele com Corra, ok. Agora, Greta Gerring com Lady Bird, pelo amor de Deus. Olha que você vai ser chamada de machista nos comentários, Rafael e Nelly. Não vai não, porque eu tô com o Rafa. Eu tô com o Rafa e eu sou mulher. Não, não, mil vezes não. E realmente, eu acho que, tipo, a Tatá lembrou do filme da Sofia Coppola, é um que podia ter sido lembrado. Exato, muito mais. Mereceria em termos de, tipo, pra ter indicações de mulheres. Como o estranho que nós amamos não entrou em nada, eu acho, eu acho, poderia ter essa vaga em vez da Greta ser a vaga do Martin McDonald, que dirigiu Três Anúncios. Sim, é. Seria muito mais coerente, entendeu? Com tudo que tava acontecendo. totalmente coerente. Seria mais coerente, mas, acho que Lady Bird é um filme singelo, um filme bacaninha, um filme, né, esquecível, não necessário. Eu acho totalmente esquecível, eu também já falei isso no nosso podcast aqui de Lady Bird, eu falei, eu não sei o que esse filme foi fazer no Oscar, ele tá ocupando um lugar na prateleira de filmes, eu não entendo por que que tá esse hype gigante em cima desse filme, é um filme bobo, é um filme que não tem, não te acrescenta em nada. Olha esse. Não, eu sou da turma que gostou, eu não amei de paixão, não acho que ele tinha que ter ganhado, ele não ganhou nada, não tinha que ter ganhado nada mesmo, mas tudo bem ele ter sido indicado. Eu acho que ele é muito gostosinho, eu acho que ele tem sua parcela de importância aí, dentro do sentido de que sobreviveu aos festivais e foi exibido e foi ficando, sabe, tipo, enfim, e são os americanos que votam, eu acho que teve mais significado pra eles. Agora vamos combinar também, né, que você tem uma lista de nove filmes indicados a melhor filme e depois você pega direção, ator, atriz, são cinco. Não faz o menor sentido isso. Tipo, por que então já não bota, tipo, tudo nove, sabe, e pronto? Porque você vai, você aumenta a lista, tipo, vamos colocar mais quatro candidatos de melhor filme, só que acontece isso que o Edu falou, você tem, tipo, três anúncios para um crime que tá em várias categorias e não tem direção, como é que pode, não tem coerência não ter diretor de três anúncios, sendo que ele tá em tantas outras categorias. Não faz sentido. Esse foi uma falha mesmo, assim. Sei lá, é aquela questão das regras lá, às vezes é um voto a menos que recebeu de alguém que, né. Cara, olha, vou te falar. Olha, a gente bateu esse papo aqui sobre o Oscar, acho que a galera que escutou a gente deu pra ver, né, os ânimos. Os ânimos. veja pelo lado bom. brasileiro brigando por causa de futebol e política, a gente briga por causa de Oscar, entendeu? Ah, é muito amor, né. É muito amor. Não, e ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Uma discussão em alto nível, com respeito, ninguém se agrediu, olha. A gente sim, né. Não, claro, isso é, a gente não jogou cadeira nenhuma. Dicas para a sua semana no Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe, aquele momento fofura, onde não tem briga, onde não tem discussão, né, a não ser que você não goste da indicação do coleguinha, daí eu acho que vai complicar um pouco, né. Mas, vamos aqui dar aquela dica para que você possa aproveitar melhor a sua semana com os nossos convidados aqui. Dessa vez eu vou começar o Plano Detalhe, né, para estrear aqui e vou dar um Plano Detalhe que é uma experiência. Se você tiver a oportunidade de você passar por essa experiência, eu acho que você deveria se dar de presente. Eu fui, fiz isso, dei de presente para o meu pai. Foi aniversário dele no começo de janeiro. e aí a gente reuniu ali a família e tal e fomos todos para o iFly, um lugar lá em São Paulo que simula queda, né, de pular de paraquedas, esse tipo de coisa. E é muito legal, porque assim, primeiro, não tem risco, né, você não tem problema ali e tal, para quem tem medo, de repente, de altura, essas coisas, é um lugar super tranquilo. Você pula e aí coloca roupa e fica ali planando e tal, e a experiência é muito bacana. para quem tem vontade, de repente, de pular de paraquedas, ou para quem acha que poderia se dar bem fazendo isso e tal, eles têm pacotes, assim, para quem quiser ser saltador, eles têm pacote para quem quiser ir lá só ter uma experiência de um dia, como foi o nosso caso e tal. Então tem pacote para tudo que é tipo e vale a pena se você quer, sabe, curtir um pouco dessa adrenalina. Eu pulei, achei muito bacana e agora, eu nem pensava nisso, mas agora eu já penso em pular de paraquedas, porque a sensação é tão gostosa de você, sabe, ficar com o corpo solto e tal ali, sentindo aquela leve brisa no seu rosto enquanto você pula e tal. Então acho que é uma experiência muito válida e meu plano de detalhe hoje é para uma experiência. Estou inovando, hein, Daniel? Olha aí. Olha aí. Muito bom. Mais dois planos de detalhe que, sabe, não veio com uma filosofia de vida, de repente. Não, é não. E você anotou tudo que você fez? O Rafa fez coisas nas férias e anotou. É, foi anotando tudo. Foi anotando tudo. Então ele tem, tipo, para o ano todo coisas que ele fez em janeiro. Isso. Ai, meu Deus. Edu, vamos para o seu plano de detalhe? O que você trouxe para a gente nesse lindo podcast sobre o Oscar? Qual que é o seu plano de detalhe? Como sempre, eu sou a pessoa que sempre roubo, né? Então eu trouxe duas séries maravilhosas para vocês. Uma série, ela é muito nova, muito, muito nova mesmo. Ela está, essa semana foi o segundo episódio dela que se chama Good Girls. É uma série da NBC que vai mostrar, ela acompanha três mães. Uma que é casada com o Matthew Lillard, cara, coitada dela. Ela é casada com o Matthew Lillard, né? O salsicha de Scooby-Doo, para quem não está ligando o nome da pessoa. E são três mães que, à sua maneira, estão vivendo problemas ali nas suas famílias, coisa e tal. E aí elas veem uma oportunidade de ganhar um dinheiro para resolver alguns problemas. Uma está com problema na hipoteca, a outra não tem como sustentar a filha, a outra tem, a filha tem um problema de saúde, que precisa de um medicamento que custa 10 mil dólares. E elas resolvem fazer. Elas resolvem roubar um supermercado. E aí, elas roubam esse supermercado porque, tecnicamente, teria 30 mil dólares no cofre do supermercado. Quando elas terminam o assalto, elas veem que elas têm 500 mil dólares desse assalto. E aí, elas começam a ficar um pouco preocupadas com o que vão fazer. Só que, esse dinheiro não era do supermercado. É de uma gangue de bandidos latinos que lava dinheiro no supermercado. E aí, começa toda uma situação porque uma das personagens fica um pouco deslumbrada com a quantidade de dinheiro e compra um Porsche, compra iPhone, faz um inferno, gasta um monte de dinheiro e elas precisam repor esse dinheiro agora para essa gangue. E aí, nos próximos episódios, vai ter uma série de situações que elas vão ser obrigadas a trabalhar, né? Trabalhar para poder recuperar essa grana para a galera. E a outra série é uma série nacional que é, não sei se vocês já ouviram falar que é O Negócio, né? Da HBO? Da HBO, exatamente. Amo, assisti todas as temporadas. Aí, ó, que beleza. Amo. tentava poder afirmar que é uma produção nacional maravilhosa. Sim, é demais, é demais, é demais. Muito bem feita, elenco maravilhoso, texto muito legal. Do que se trata o negócio? Se trata sobre prostituição. Então, talvez... É luxo. Muito luxo, muito luxo. Porque começa como um serviço de prostituição, mas depois tem vinho, tem spa, tem vários negócios. É maravilhoso, assim. O elenco é afiado, o texto é bom e ela vai voltar agora, dia 18 de março, para a última temporada, né? A quarta temporada vai ser a última. São temporadas curtinhas, em torno de 12, 13 episódios, então dá para assistir tranquilo, assim, e é negócio de qualidade, é negócio muito, muito bacana mesmo. Então, fica aí a dica, O Negócio. E para quem for assinante da HBO, está na HBO Go, né? todas as três primeiras temporadas, e aí semanalmente eles também vão atualizar a plataforma. E para quem não lembra, HBO Go pode ser assinada independentemente do seu pacote de televisão por assinatura. Olha aí, que maravilha. Assinem HBO e assistam o negócio, porque vale muito a pena. Estou com você nessa dica do Arrasou. Tudo bem. E para quem quiser novidades, Good Girls aí da NBC, né? E é nóis. Muito bem, olha aí, olha aí, demais, hein? Está anotado aqui, Tatá fez uma publicidade para a HBO. Paga nóis, HBO. Mas é assim que você atrai o cliente, entendeu? Você põe a voz aveludada, faz um texto bem bonito, sem erros portugueses, não coloca nenhum tipo de, tipo, como é que fala? Lacre, etc. Essas de hoje em dia que eles amam. Eles amam essa técnica, aprende com a tia. É sério. Paga nóis, hein, HBO. Paga nóis, paga nóis. E aí, Tatá, o que você trouxe para a gente em plano detalhe? A minha dica, a minha dica é para quem é gordinho, feliz, assumido que nem eu, que ama comer, que ama comer que nem eu. Eu fui, semana retrasada, acho, aqui em São Paulo, no capital, no Valfenda Medieval, que fica em Perdizes. É um restaurante que, pelo nome, vocês podem deduzir que ele é temático. Então, para quem é fã de Vikings e toda época medieval também, pode, meu, vai amar, porque assim, é um cardápio recheado de carne, então acho que, tipo, os vegetarianos não vão ter muita opção, mas para quem gosta de comer uns tibones, aquelas carnes ogras que você tem que pegar com a mão e você, tipo, sai inteiro de óleo. Tipo, tudo é maravilhoso, a ambientação é super bacana, tudo com pedra, as taças, assim, também são de pedra, sabe? Tudo bem, super temático, muita madeira, tijolinho à mostra, o clima todo, a roupa da galera, quem trabalha lá, a luz baixa com velas, nossa, tudo, e aquele cardápio, assim, eles têm um prato que vem, tipo, três tipos de carne de forma ogra numa bandeja de madeira, assim, sabe? Então não é coisa chique, assim, literalmente você sentar com seus amigos, dar risada e curtir uma experiência totalmente temática aí de época e é maravilhoso. Gostei muito, preço acessível, o lugar é pequeno, então façam reserva, mas a experiência de estar na Volfenda medieval é única, eu amei conhecer esse lugar em São Paulo e a minha segunda dica junto com o Volfenda é a série que está sendo exibida no History Channel aqui no Brasil, que é o Nightfall, então, que é uma série sobre templários, né? Então tem tudo a ver com o Volfenda. Eu fui no Volfenda pelo lançamento dessa série e eu não só gostei da série, como eu amei o restaurante, então fica as duas dicas para vocês aí, o Volfenda medieval e o Nightfall no History Channel. Demais, demais, demais. Quero ir lá, quero ir lá agora, agora. Partiu, a gente se encontra lá em meia hora. Vamos! E você, Dan, seu plano de detalhe para finalizarmos esse quadro nesse podcast 263? Rapidinho, aqui eu vou falar sobre, vou sugerir o vídeo, porque todo mundo fez, muita gente fez live no Oscar, então enquanto está em Oscar a pessoa faz live lá, aí tem milhões de pessoas vendo umas lives tipo lá no YouTube que você fala, gente, por que? Mas tudo bem. Então eu queria sugerir para as pessoas assistirem uma live mesmo que depois, né? Tipo, tendo passado, do Pablo Vilaça, eu sei que tem gente que não gosta muito dele, mas eu acho que ele é um puta de um crítico que ensina muita coisa e a live dele do Oscar ficou muito legal, tipo, ele fez lá em Portugal, ele estava em Portugal e 4 da manhã, né, em Portugal. Que já não vai mais ser live, né? Vai ser dead. É. Muito bom. Mas está lá, está lá a internet, porque a internet tem, né, espaço para lives e dead. E, enfim, então eu vou sugerir para as pessoas que quiserem, sei lá, relembrar o Oscar com os comentários dele, eu acho que vale a pena. Não precisa ver tudo, tipo, 3 horas, eu, por exemplo, fui vendo na velocidade 1.5 ou 2.0, que facilita, e dá para ir pulando também, tem uns momentos, você vai só dando uns pulinhos assim no vídeo também, e a gente precisa ficar 4 horas lá vendo o Pablo Vilaça na sua frente, não é isso. É só dar uma passada por lá e ver as coisas que ele fala, ele fala umas coisas bem legais. Só que a outra indicação que eu vou dar é da sobremesa depois de você ir no restaurante que a Tata indicou, você pode comer uma sobremesa em casa, porque eu, só para vocês entenderem, eu fui outro dia no supermercado, quis comprar um sorvete para levar, inclusive, para o trabalho, eu falei, quer saber, vou levar para a galera, está calor e tal, enfim, a gente divide lá todo mundo. E aí eu não quis comprar aqueles de sempre, esses sorvetes e tal, e vi um que eu comprei arriscando e é espetacular, que é o sorvete de Panna Cotta Italiana da Portofino, da marca Portofino. Então se você encontrar ele, eu não sei se você encontra em qualquer supermercado, em qualquer lugar, mas se você encontrar esse, o sabor é Panna Cotta Italiana e a marca é a Portofino, ela tem, não sei se ela é nova, não sei, tem vários potes lá e esse vem num pote redondo, grandão, bem americano, sabe aquela coisa para você comer em casa chorando depois de tomar fora do crush? E sabe, tipo, vendo, sei lá, algum filme, alguma comédia romântica, ele é meio nesse modelo, mas é uma delícia o sorvete, é uma delícia, assim, tipo, com aquele saborzinho de frutas vermelhas e tal, e enfim, fica uma indicação porque não precisa ser só de flocos o tempo inteiro, então, próximo churrasco que você for, leva esse que é muito gostoso. muito bem, chegamos aqui no final desse podcast maravilhoso, podcast 263, tivemos aqui a presença da Tatá, do Edu, para comentar, né, falar aqui sobre o Oscar 2018, o papo é sempre muito bom que a gente tem aqui, principalmente quando envolve essas duas pessoas que a gente adora tanto, né, então, Tatá, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, né, mais uma vez, dispor do seu tempo, vir aqui. hoje é um prazer, gente. E deixa aquele convite, né, afinal de contas, você tem o império Freak Pop por trás de você. É, sigam a Freak Pop, freakpop.com.br, no Instagram e no Twitter, portal Freak Pop, eu, Tatá Snow, também no Instagram, eu posto bastante os meus cachorros quando vocês se encherem de filmes e séries, tantos convidados, tem os filmes do Oscar, eu fiz lá as minhas críticas, tem meus comentários, recomendo a leitura sincera e com amor do meu texto do Lady Bird, que eu julgo o meu melhor desabafo já feito em, tipo, oito anos, quase oito anos de site, então, eu tenho amor por esse texto, então leiam quem quiser, estão super convidados. Obrigada, Cinemação, o melhor podcast do Brasil, HBO, patrocina esses caras, porque eles são demais, e obrigada pelo convite, espero não demorar um ano para voltar. Ah, se depender da gente, não vai mesmo, A gente chama, né, se você vai, então tá, obrigado mesmo. Edu, você que já vem aqui, abre a geladeira, dorme no sofá, faz xixi de porta aberta. Facimônio tombado já, né? Já, total, o Edu só não é sócio aqui, porque ele falou que não, quer assumir dívida, mas, meu, tá aí sempre. É, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente, Edu, mais uma vez, e, né, espero que esses 11 podcasts se transformem em 22, 33, 44, hein? Olha, estamos aí à disposição, mais uma vez, é um prazer gravar com vocês, eu gosto muito, eu me divirto muito. Quando o Dani me chamou, falou assim, quer gravar podcast, eu falei, por favor, meu sonho, nunca te pedi nada, deixa eu participar desse programa, né? Mas foi maravilhoso, assim, relevem minhas bobeiras, que eu falo que eu venho aqui trazer a farofinha, pra dar uma quebrada, né? A gente tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Pra dar uma quebrada. Quero convidar as pessoas a ouvirem lá o LogadoCast, né? Logado.com, que nós lançamos uma edição muito legal sobre The Handmaid's Tale, né? Saiu essa semana, tem a participação da Larissa, tem a participação da Domênica, e assim, tá um podcast muito, muito legal, fazendo parte aí do projeto, o podcast é delas, então, assim, ouçam lá sobre The Handmaid's Tale, comentem lá, compartilhem, porque ficou muito, muito legal mesmo. Discussão, os temas, então, ficou bem massa. Rafa, Dani, prazer estar com vocês, muito, muito obrigado. Vamos fazer esses 22 podcasts acontecerem em 2018, tamo aí, né? Tamo aí na atividade. Tá, tá, um prazer conhecê-la. muito! Me adiciona no Face, vamos ser amiguinho. Vou adicionar agora, fique tranquilo, porque eu costumo todas essas meninas maravilhosas que tem aqui, eu pego e trago pro meu bando também. Pronto. Vai tudo por lá. Trago pra minha gangue. perdemos, viu, Dani? Mais uma pessoa que a gente perde aqui. Jamais, não vai. Somos todos amigos, somos todos amigos, todos, né, relacionamentos, essa troca, esse vucu-vucu, esse cataploft de emoções, que é o podcast de animação. Ah, garoto! Muito bem, muito bem. Muito bom, isso aí, gente, brigadão, valeu, Edu, brigadão, brigadão, tatá, e é isso, pra quem tá ouvindo, até semana que vem, porque tem muito mais filme, muita coisa pra vir, e vamos torcer pra, enfim, ter Oscar 2019, ter menos tretas, ou não, de repente ter mais, até legal. O Podcast Cinemação 263 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri